Fala, galera! Sejam bem-vindos ao... Você ficou sem reação, cara? É porque você estava tão empenhado que me deu vontade de não estar tanto. Você quer jogar contra? Claro que não, cara. Claro que não. Mas só que é... Às vezes eu também sou um apreciador da arte. Eu fico tão hipnotizado que eu me vejo sendo espectador mesmo, estando participando. Sabe essa coisa louca? Você está dentro da cena e o cara manda tão bem que se torna... Você fala um... Você fala um... Espectador. É isso que você está dizendo? Aquele momento... É, aquele momento mesmo. Eu fiquei... Benhur. Sim. O programa... Faz você dar o cu. Sou de inglês. Você já fez essa. Todo dia. Não vai valer essa. Benhur. O programa que faz você é... Ser... Estourar bundas? Benhur. O programa que... É... Cresce mais do que desce. Mais. É o programa que cresce mais no Brasil, rodando sempre a mil. Putz. Não aquele plano de saúde que faliu. Essa eu veria em Hollywood, cara. Esse slogan aí, cara. Isso aí. Porque um dia eu vou estar lá, irmão. E aí... Qual que é o papel que você quer fazer em Hollywood, cara? De milionário. Você quer interpretar um milionário ou você quer ser um milionário? Você é um milionário interpretando uma pessoa mais milionária ainda. Entendeu? Um bilionário, no caso. Esse é o sonho. É. Não. Esse é o meu sonho, né? E também é... Mas eu poderia ser... Né? Super-herói também. Interpretar algum dos heróis da marca. Tem tantos. Qual super-herói que não foi ainda, né? Que você seria? Acho que o Justiceiro, né? O Justiceiro já teve. Tem, mas não que fez sucesso mesmo, né? Ah, o da Netflix lá era bom o cara, né? Você não achava bom aquele cara? Do Walking Dead lá? Ele é um bom ator. É, mas isso aí. A seriado não... Não, mas... Não, mas... Algum personagem que ainda não foi... Não foi. Namor. Namor. Príncipe Submarino. Certo? É o Aquaman. Físico já tá igual. É, o físico já tá igual, cara. Ele é o rei, né? O rei dos sete mages. Na verdade... Faz uma frase em inglês aí que o Namor falaria. Namor. Mas pra câmera, assim. I'm Namor. And I got a lot of Amor. Que em português seria amor, né? Não, leve isso a sério. Faz de conta que é um videoteste pra Marvel. Fala, pô, a gente tá querendo alguém de outro país pra ser o Namor. Cheguei, galera. Sou eu, Namor. O príncipe dos submarinos, hein? Não dos submarinos, mas das águas, né? E aqui eu vim porque o mundo está poluindo muitos mares, entendeu? Nossas tartarugas estão morrendo, entendeu? E tem muitas, tá? Que estão tristes lá embaixo. Porque eu me comunico com elas, né? E com os peixes também. Então vamos acordar, galera. Chega de canudo. E gasolina também. Que é uma desgraça, entendeu? Por que vocês da superfície estão fazendo isso? Chega! Entendeu? Eu vou chamar os Vingadores. Vingadores, venham! Ó, Kevin Feige. Tá perdendo aí, perdendo a oportunidade. E aí eu saio voando, porque ele tem aquela asinha no pé, né? Ele voa, o Namor? Ele tem duas asinhas em cada pé. É mesmo? Duas mini asinhas, assim. Ele pode voar, assim, no... Voa, boa, voa, voa. Tipo o Goku, assim? É, tipo... Só que o Goku é na nuvem, né? Não, o Goku depois ele voa normal, né? Ah, eu não gosto disso aí. Nossa convidada de hoje, Ana XD. Gamer. Não, é ex-gamer. É ex-gamer? Ou ela é gamer? Não, ninguém se torna ex-gamer, né? Na verdade, ela é... Ela é streamer também, mas ela é apresentadora de jogos, né? Isso, isso. Ela... Ela apresenta... Ela trabalhava no Loading, naquele canal. Loading? Também. O primo da MTV. Outra apresentadora do Loading que veio aqui, logo depois que acabou, né? É. Felizmente. Now Loading. Lembra quando tinha isso no videogame? Now Loading. Eu lembro que você falou pra ela uma hora uma coisa que eu odeio ao Loading. Daí ela ficou meio assim, mas era o Loading do videogame. É, do videogame, entendeu? Mas só que ela entendeu como se fosse o canal, né? Mas era o Loading do videogame, cara. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E é. O mundo... Bento, eu vou te falar uma coisa. O mundo é maluco, né? É, isso é louco, cara. Essas coisas que acontecem e são loucas, cara. É que você é muito louco, né, cara? Você tem essas ideias loucas, né, cara? Você faz tanta loucura. É porque eu vejo muito filme louco, né, cara? Eu vejo uns filmes que são loucos. Mas como que é, assim? Você tem que ter uma criatividade muito maluca pra fazer umas coisas loucas igual você faz. É, cara. Quando ninguém entende nada, é louco, né, cara? Então, tudo é louco. Não, mas é muito maluco isso. De onde que vem essas ideias malucas que você tem? Ai, cara, eu acho que é... Sei lá. A esquizofrenia, que eu fui diagnosticado um tempo atrás. E as drogas, que eu também muito. Por isso que fica tudo louco, cara. Tá com um espírito pra fazer música hoje? Nunca. Quer fazer uma música? Sobre o canal de cortes? Mas eu queria que você fizesse uma música que não é animada. Uma música de drama sobre o canal de cortes. Drama, né? Sobre o canal de cortes? É. Canal, 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 canal. Os temas assim, é o canal de cortes e se inscrever no canal de cortes. Tô falando. Não, só tô criando um brainstorm aqui, cara, de... Canal, canal de cortes, um canal que vai bem mal. Ninguém se inscreveu, então vai lá. Dá uma moral. Rau, 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 senão eu vou pegar bem no seu coisa bem animal. Eu ia cortar com o negócio. Mas eu entendi, você vai pegar no pênis das pessoas? Eu achei que isso era um jeito de fazer as pessoas. Então, quererem... Se as pessoas não se inscreverem, você vai pegar no pênis delas, não é isso? Se elas deixarem, né? Se elas deixarem. Mas isso... As pessoas não deveriam querer se inscrever no canal? Então, mas até querer e fazer tem uma trajetória muito grande, né, cara? Acho que as pessoas esquecem a parte de fazer. Às vezes elas ficam só no querer. Eu quero, 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 quero. E aí não faz, 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 faz. E aí fica aqui igual aquela música. Faz, quais, 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 quais. Canal de cortes. Faz. Faz, não fica só no querer. Faz. Porque quando a gente faz é melhor do que só querer, entendeu? Sim. Essa famosa arte do Imbromation, cara, que eu fiz. Entendeu? É o Dudu Camargo brasileiro já, cara. Olha aí, então, pessoal. Vamos chamar a convidada? Ana XD? Vamos ver essa entrevista? Vamos ver com a XD? Pode falar entrevista no podcast ou tem que ser um papo? Acho que é bate-papo, né? Um bate-papo. Vamos ficar de sapo vendo esse bate-papo? Vamos ver um bate-papo maneiro com a Ana XD? É. Você quer ver? Vem comigo, Bento. Vamos ver. Vamos ver. Vem comigo. Vem, vem. Então vem. Vem. Já tô com você, cara. Seja bem-vindo ao Benho, Ana. Obrigado. Eu sei que você curtia muito a MTV, né? A antiga, né? Você falou. Sim. Não, a MTV antiga, ela marcou uma geração. Mas você assistia? Chegou a assistir? Eu assistia um pouco, mas assim, ter memória daquela época é um pouco mais difícil. Quantos anos você tá? É, quantos anos você tem? É, então pegou o finzinho, talvez. É, não sei. Mas você é uma gamer, né? Competitiva, não é? É, na verdade, eu sou apresentadora de esportes. Então, eu não tô dentro da competição, assim, não sou jogadora, mas normalmente eu faço parte da equipe que vai transmitir toda essa emoção pro público. Então, tem a galera que faz a narração. Eu já fiz muito trabalho de comentarista e hoje eu faço essa apresentação, então trazendo eventos e campeonatos pra comunidade. Mas você é tipo o Galvão Bueno? Era, eu costumava falar que eu era o Casa Grande, porque era o comentarista. Hoje, não sei mais quem... Quem que é? Não tem nenhum que é igual, assim? Assim, eu acho que, no geral, os jogos, os esportes tradicionais não tem bem um apresentador, né? Normalmente é o narrador e o comentarista. Então, é um pouco mais difícil. Nesse meio, como hoje em dia os grandes campeonatos acabam se tornando grandes eventos, aí você conta com mais pessoas, com uma apresentadora pra meio que guiar, trazer até a interação do público com hashtag e tal. E aí, normalmente, até tem um repórter, um analista, mais gente. Que doideira. Como que você entrou nesse caminho de... Você começou fazendo stream, assim? Como foi? Não, na verdade, eu terminei o ensino médio e não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Só sabia que eu tinha trabalhado junto com o meu pai e que eu detestava. Era a coisa que eu mais odiava da face da terra. O que ele fazia? E eu sentia... O meu pai é tecnólogo. Então, ele trabalha com computador. Foi assim que, inclusive, eu sempre tive o contato com os jogos. Foi através do computador. Porque o meu pai tinha o equipamento. De resto, por isso que... Eu até comento, eu não sou muito do videogame. Porque a gente não tinha essa... Não só essa cultura, mas a gente não tinha a condição de ter o videogame. Nós éramos em três irmãs, né? Três filhas também. Então, não tinha essa coisa de alfliperama. Essas coisas da época. Mas como que, através do seu pai, então, você conheceu o videogame? Exato. Então, através do meu pai. O meu pai me colocava... Eu nasci meio que na época da internet de escada. As coisas... Os avanços tecnológicos, né? Muito obrigado, Tony. Só o ar-condicionado. Eu não sei mexer nesse ar-condicionado. Tem alguma coisa que só o Tony sabe ali. É. O Tony tá... Tudo bem, Tony. Mas... Então, basicamente, eu nasci nessa época que tava rolando esse avanço tecnológico. E o meu pai precisava se manter atualizado de todos esses avanços. Só que ele chegava cansado em casa. E o que ele fazia era me colocar pra testar. Porque ele percebia que eu tinha algum tipo de interesse nisso. Então, foi com o meu pai que eu experimentei o primeiro jogo. Que eu experimentei o primeiro bate-papo wall. A internet de escada. Tudo isso foi ao lado do meu pai. Meu pai me colocando ali pra... Pra eu testar. Mas o que você testava no computador? No computador? Ele também tinha console? Ele trazia alguma coisa assim? Nada. Eram os jogos... Antes de sair? Eram os joguinhos, assim, mais de computador. Que acabavam sendo jogos mais simples do que dos videogames. Mas bastante aquele... O que mais eu lembro, assim, era aquele Wolfenstein. Sabe? Ah, lembro. Bem antigo com as paredes azuis. É o que... Eu joguei vários. Mas aquele é o que me marcou. Porque eu lembrava das paredes azuis. Ah, entendi. Era o que eu lembrava. Mas foi assim que começou o meu contato com jogos. Mas eu nunca olhei para eles como uma possibilidade de carreira. Na verdade, muito pelo contrário. Então, quando eu trabalhei com o meu pai, eu cuidei muito da papelada, da parte burocrática. E eu detestava, porque eu sentia que eu fazia a mesma coisa todo santo dia. E eu não aguentava. Eu ficava entediada. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu gostava de matemática. Mas achava que eu não ia ser capaz de fazer conta o resto da minha vida. Acho que eu não vou ter essa paciência. Agora, o que eu vou fazer então? Não sei. Então, não fui fazer nada. Mas eu precisava trabalhar. Acabei arranjando um emprego numa escola, porque estava no boom lá no interior, que eu sou do interior. Estava no boom nas escolas bilingues. Toda escola agora ia ser bilingue. Então, eu estava precisando de alguém que falava inglês. Eu já falava inglês. Então, eu arranjei um emprego. E fui trabalhar em escola. Mas emprego na escola como professora? Como assistente de professora. Ah, tá. É, daí eu seguia lá a rotina das crianças. E ali eu percebi, olha, já que tem que manter as crianças interessadas, eu meio que estou me interessando também. Eu estou aguentando fazer isso daqui todo dia. Fui estudar pedagogia. Me formei pedagoga. Me pós-graduei em ensino de matemática. Poxa. Olha isso. E aí, quando eu virei professora pela primeira vez, aí eu encontrei um outro problema que eu não tinha percebido ainda. que todo lugar tem seus problemas, que você tem que engolir. Os alunos, né? E como professora, você tem muitos. É, professora. É muita coisa, é muita coisa. Então, eu pensei, olha, eu não ganho o suficiente para eu aguentar essa sacanagem toda aqui. E também não gosto disso daqui o suficiente. Então, eu preciso de algo ou que vai me pagar o bastante, para eu achar que vale a pena, ou que eu goste o bastante. Você não era quase da mesma idade dos alunos? Não era tanto. É porque eu tenho a cara muito de nova, né? Mas eu não... Eu tinha meus 20 anos já, talvez, nessa época. Entendi. E aí, foi a primeira vez que eu olhei para os jogos como algo que eu gostava de fazer e como uma possibilidade de carreira. E foi quando eu decidi começar a tentar alguma coisa nessa área. E agora está milionária, né? Não. Mas você sabe que essa é a percepção de muita gente. Porque os gamers que bombam e que chegam na mídia tradicional e tal, são os gamers que ficam milionários. Então, a sensação é, ou você não ganha um tostão, ou você já é milionário. E eu estou bem nesse meio aí. Estou longe de ter meu primeiro milhão. Está no meio. Era a percepção que o pessoal tinha da MTV, né? Tinha você, que era milionário, e daí tinha o Suter, que não tinha nada. É, não sei se a galera sabia disso de verdade, mas... Isso também não é verdade, exatamente, entendeu? Mas tinha uma diferença lá de salário em todo lugar, né? Eu acho que depende, sei lá, da popularidade da pessoa. Não sei, né? Sim. Às vezes, né? Você narra os jogos, né? Hoje eu apresento. Apresenta. Mas eu já fiz muito trabalho de comentário. E como que chega nisso? Alguém vê você num streaming, falando e fala, você é uma boa, seria uma boa comentarista e tal? Na verdade, o que eu fiz, no caso, foi buscar campeonatos da comunidade, ou seja, campeonatos que alguém decidiu fazer, não tem nada financeiro envolvido, mas é para a galera meio que se inscrever e participar. E aí, normalmente, rola muita divulgação desses campeonatos pequenos em grupos de Facebook. Então, eu entrava nos grupos de Facebook, procurava o organizador desses campeonatos e perguntava, e aí, está precisando de comentarista? Foi assim que eu comecei. Então, onde é que você teve essa ideia? Porque quando eu decidi, eu... não decidi, né? Mas quando eu pensei nos jogos como uma possibilidade, eu olhei para o jogo que eu jogava na época, que chama League of Legends, e já existia o campeonato de League of Legends, e eu assistia. E aí, eu olhei para aquele campeonato, percebi ali uma abertura, uma possibilidade, até porque não tinha nenhuma mulher no campeonato até então. Então, eu vi ali como, quem sabe, um espaço que eu poderia preencher. É isso que eu falo para você tudo isso, tem que criar a sua oportunidade, cara. Não vai chegar ninguém para você e falar, já aconteceu isso com você, né? É por isso que eu acho que sempre vai acontecer. Mas deixa eu te falar, cara, esse League of Legends é aquele bem psicopata mesmo, né? Que as pessoas ficam meio que jogando 800 mil horas por dia, e você não pode se desconcentrar nem um segundo, e se alguém desliga, tira o fio da tomada, a pessoa enlouquece, né? É, ou a galera é apaixonada, assim. O esporte eletrônico é tipo o esporte tradicional, e... Mas esse é um do grande representante do esporte eletrônico, League of Legends? Hoje, não mais. Não mais? Hoje é Free Fire mais, né? Exato. Você apresenta Free Fire? Eu já trabalhei com Free Fire. É que hoje eu não tenho, eu não trabalho especificamente com nenhum jogo. Mas eu já trabalhei com Free Fire, inclusive foi com Free Fire que eu me tornei conhecida. Que eu saí de 5 mil seguidores pra 400 mil. Caramba, poxa. Foi com Free Fire. A gente tem que jogar aqui no Bayer Gameplay, hein? É, pô, porque eu arrebento, cara. Eu, pô, acho que me dá uma chance, claro, eu jogo bem, é uma coisa de... Você joga bem também? Depende, depende do jogo. Esse Free Fire, tu joga bem? Esse, o Free Fire, por incrível que pareça, vou mandar uma boa aqui. Que eu não revelo se eu jogo bem ou se eu jogo mal. É, porque o que acontece? Como eu trabalhei como comentarista especificamente de Free Fire e de Overwatch, esses foram os dois jogos que eu me aprofundei. Eu amo. Você joga em Overwatch também? Foi o jogo que eu comecei a minha carreira, foi através do Overwatch. Pô, mas você joga ainda? Joga um pouco. Pô, vamos jogar, combinei com a Bruna, a gente joga, mas a gente não jogou ainda. Eu fui viajar. Pronto, já temos mais da metade do time, se considerar que Overwatch 2 vai ser 5. É, então, eu tenho uns amigos que jogam também, vou falar pra eles entrarem. Só o Benfic não joga, porque assim, qualquer jogo que eu sou bom, ele não joga. Não, eu gosto de jogo. Tipo, qualquer um fala Street Fighter, não, Street Fighter eu não jogo. Não, isso é uma mata-mata competitiva, já deu, cara, um pouco, sabia, cara. Eu prefiro alguma coisa com um pouco mais de, sei lá, cara, que seja um grupo que você tenha que fazer alguma coisa. O Overwatch é isso, cara. Mas sabe o que eu tenho jogado recentemente? O World of Warcraft. Esse aí também. É jogo da pandemia, né? É, a galera tá jogando bastante na pandemia? Assim, eu tô com um grupo lá, a gente raida e tal, eu tô me divertindo pra caramba. Porque como eu trabalho com competição, com esporte eletrônico, muitas vezes quando eu tô afim de descansar, eu normalmente vou pra um jogo que não é competitivo. Esse que você falou agora é o? World of Warcraft. Mas esse é igual ao outro, não é? Qual? Não. O League of Legends? Não. Não é a mesma batida? Desculpa, eu gosto de jogar, mas eu sou meio tiozão pra algumas coisas, cara. Mas esse mundo, porque esse universo é separado do universo dos consoles, assim, né? E eu vou te dizer, eu não tenho nem computador. Eu não sou o gamer do PC, né? Mas eu tenho o PlayStation 4 e o Switch. Você tem esses? Não tenho Switch. Não tem? Eu tenho o PlayStation 4 que não é meu, é do meu namorado que a gente juntou os trapos e agora dá pra dizer que eu tenho um PlayStation 4, mas nunca tive. Mas o 5 não? Não. E aí você tem aquele PC super turbinado? Tem. E qual é? Por que é tão melhor o PC do que esses videogames? Eu não sei se melhor, é que assim, o videogame ele tem excelente custo-benefício. Porque querendo ou não, você montar um computador com o preço que você gasta no videogame, você não consegue. Um computador muito bom. 20 mil, 30, né? Assim, os tops, sim. Você consegue montar o meu, eu montei há alguns anos atrás e eu gastei 8 para montar o meu. Não era top de linha. Que é o preço de um PlayStation 5, né? Quase hoje em dia, se for comprar, né? Exato. 8 pau. E não fica um computador topzera, né? Então o videogame ele tem muito bom custo-benefício, mas qual é o problema, entre aspas, do videogame? É que você compra jogo. Você estava até falando pra mim, ah, eu queria estar o jogo, mas é 300 reais. Mas no computador tem muita opção de graça. Pirata também, né? Entendi qual é a jogada. Mas saquei, tem muita opção de... Eu acho que também o multiplayer deve ser um pouco mais fluido, né? No computador, né? É, tipo, esse jogo tipo Call of Duty, quando eu jogo no PlayStation eu não deixo entrar gente no computador, porque é muita desvantagem, cara. Os caras estão no mouse ali, você tá naquele bagulho assim, é muito mais difícil ter precisão. Por que você esconde o seu nível de ser boa no Free Fire? Então, no Free Fire eu escondo o quão bem eu jogo. Na verdade, eu sempre escondi dos jogos que eu trabalhei mais específico, assim, como foi o caso de Overwatch e de Free Fire. Hoje Overwatch não liga mais tanto, porque, né? Com qual personagem você jogava Overwatch? Só de curiosidade. Ah, sim. Eu gostava muito do Reinhardt, da D.Va, da... A Mercy, aquela, tipo assim, um suporte qualquer, vou pegar aqui, a Mercy. Eu falei pra Bruna, eu sempre jogo com o Anão, que ninguém joga, mas eu sou mó bom com o Anão. Ah, o Thor Bjorn? É, sou muito bom. Inclusive, se algum dia você quiser jogar contra... Ela acabou de falar que o jogo já era. Não, agora... É porque o competitivo do Overwatch não existe mais. Mas vai sair o 2, cara. Entendi. O Overwatch é assim, foi o início da minha carreira, mas ele me decepcionou muito, porque a Blizzard decidiu encerrar o eSport, né? O campeonato do Overwatch aqui na região sul-americana. Então... E qual foi o motivo, sabe? Porque tava caindo. É, assim, acho que não trazia o retorno. É um jogo antigo já, cara. Mas isso é muito caído. Tem jogos antigos que eles mantêm os servidores até hoje, assim, jogos... Não, mas dá pra você jogar online. É, os servidores existem, parou o campeonato. Ah, tá, só o campeonato, entendi. Mas isso, pra mim, isso é um absurdo. Mas fala pra você, eu fui ver... Porque é difícil de acompanhar eSports pra quem não joga, assim, as coisas aí. Quando eu tava muito... Na pandemia, eu fiquei viciado em Overwatch de novo. Eu jogava antes e voltei. E daí eu comecei a ver os times da Coreia, cara. Os caras são muito sem noção, cara. Não dá pra você jogar com os caras assim, né? Sim, e o legal do Overwatch, na época que eu trabalhava com o Overwatch, é que cada região tinha o que a gente chama de meta, né? Então, escolhas diferentes de heróis. Então, o meta coreano era muito rápido, assim, de dive, a gente chamava, né? Então, aquela composição de mergulho, que mergulha lá no seu healer e vai explodir ele. E na Europa, a galera gosta de tanque. Então, tinha a composição, tipo, com quatro tanques, sabe? De seis heróis. É muita coisa. Ah, pessoal, vamos... Monta um time aí pra jogar contra a gente aí. Eu, a Bruna... Você vai jogar também, Bento? Não, eu posso jogar. Posso jogar. Tem quatro já. Faltam dois só. Tem dois. Eu vou chamar mais dois brothers e vai jogar contra um time que vocês formarem. Ah, certíssimo. Mas, rapidinho, você não falou ainda. É, desculpa. Vamos lá, vamos lá. Desculpa, porque eu me empolguei com o Overwatch. Mas, é porque, como comentarista, barra analista, você tem a função de ser, durante a transmissão de um campeonato, o detentor do conhecimento. Então, a pessoa que conhece absolutamente tudo sobre o jogo e que vai observar e vai meio que destrinchar tudo o que aconteceu, explicar pra quem não entende, aprofundar pra quem já joga. Então, você meio que tem essa responsa nas suas costas. E eu nunca quis que o meu trabalho nesse quesito fosse associado com a minha jogabilidade, porque eu não sou a favor disso. Então, eu não quero que ninguém ache que, ah, pra ser um bom comentarista analista, você tem que ser bom no jogo. Entendi. Ou, tipo assim, em algum momento que a gente erra, porque acontece, às vezes, a gente errar e falar, sei lá, ah, ela errou porque ela não joga bem, porque ela tem um elo tal. Ela errou no comentário? Ela errou no comentário porque ela não joga. O elo é o seu nível? É. Entendi. É meio que o quão bom você é, uma forma de ranquear a sua habilidade. Então, por isso que a gente fala bastante disso. Mas eu nunca quis que ninguém nem falasse, ah, ela é uma boa comentarista porque ela é boa no jogo, ou, ah, ela é uma boa, ela é uma ruim comentarista porque ela é ruim no jogo. Nunca quis que a minha jogabilidade fosse atrelada a isso. É parecido com o jogador comentarista de futebol que não fala o time que ele torce, né? É. Pra deixar meio no suspense, assim. A gente também não fala. A pessoa não fala, porra, no comentário dele, ele favorece sempre o time X, porque, óbvio, ele torce pra aquele time, entendeu? Sim. É parecido, mas não é... Mas você já falou que você torce pro fluxo. Não, pelo amor de Deus. Olha, isso é a história da vida que eu tenho que falar assim, gente, supera, pelo amor de Deus, porque a galera do Free Fire é muito ligada com cor de time. Então, o fato de eu gostar de roxo e ter o cabelo roxo, pronto, é do fluxo. Já associam com o time, sabe? Tá vendo? Só falei, pessoal. Antes de começar aqui, ela já falou. Não tem nada a ver com o time, gente. Supera. Não vai rolar. Não vai. Ok. Desculpa. Não, não. O Free Fire é o maior jogo que tem agora no Brasil? É. É, né? É. Competitivo, é. Eu, pra ser sincero, não conhecia tanto, porque eu sou de umas gerações atrás, assim, mas quando eu fui fazer a pesquisa do Nobru e do Serol lá, caramba, velho, é um mundo gigantesco, né? Os caras são superstars, assim, né? São. É contestável, porque o League of Legends é um jogo que tá há muito mais tempo. E também tem o CSGO, que também é muito, muito forte. É mais complexo também, né? Mas... Do que esse Free Fire lá. Não sei se mais complexo. Aí você tá querendo entrar em polêmica. Olha lá, olha lá. Eu tô falando assim, é um jogo... Essa galera que ela tem que lidar, cara, é uma galera muito... Mas a única coisa que eu quis dizer é que um é de você atirar um no outro, né? Mata a mata. Não é Free Fire? Não é isso? Eu tô errada. É Battle Royale, né? Battle Royale, isso. É que é o Fortnite, mais ou menos, né? Tipo o Fortnite, sim. Mas você tem que construir essas casinhas também? Não, é só mata-mata. Mata-mata e tem algumas coisas que são diferentes. Tipo assim, os tipos de jogos no geral, por exemplo, o League of Legends é um MOBA. O Free Fire é um Battle Royale. O CSGO é um FPS. Todos os jogos que... Eu entendo esses termos aí. First Person Shooter, né? Isso, olha só. Tá vendo? Olha o Bento querendo mostrar que não é velho. First Person Shooter e o outro que você falou, qual era mesmo? MOBA e Battle Royale. Battle Royale, eu sei. MOBA, eu tô por fora. MOBA é... Como que eu explico o MOBA? Tem alguma ajuda aí? Não, eu não sei esse também. Não, MOBA é um estilo de jogo que normalmente você tem um mapa e você tem vários personagens que você pode selecionar pra compor o seu time e esses personagens têm habilidades individuais. Entendeu? Então, por exemplo, o Overwatch sempre foi chamado de uma mistura de FPS com o MOBA. Mas ele é um FPS, porque ainda assim você pega e você tem que mirar. Mas cada um dos heróis, dos personagens do Overwatch, tem habilidades individuais. A diferença é que o MOBA tem uma visualização, quando você tá jogando, que ela é de cima. E o FPS, você vê a visão do... Que é a isométrica que fala, a isométrica? Não sei, a isométrica, mas acho que sim. Viu? Eu não sou tão... Pô, vamos jogar League of Legends também. Pô, cara, eu fico com medo... A gente tá querendo começar o nosso... um programa de gameplay também, a gente falou com a Bruna também. Qual que é a dica que você dá pra quem quer fazer streaming de jogos? Não comece. Tô brincando. Mas eu fico com medo de ficar muito viciado nessas paradas, né? Mas qual é a dica que você... Não, mas a gente não precisa jogar. A gente pode fazer uma vez por semana, só uma vez a cada 15 dias. A gente não precisa fazer. Até eu querer comprar um PC e ficar jogando em casa, é tipo... um pulo. E a gente não precisa jogar jogo novo também. Sim. Tem isso. É, o importante é jogar o jogo que você vai curtir. Mas aí tem a... o risco realmente de você viciar. Porque se você curtir o jogo, você vai querer jogar mais. É, então, esse é um... eu já tenho... eu já sou propenso ao vício, entendeu? Na vida. Aí, na vida em geral, é... se eu gostar de uma parada, eu fico meio bitolado, entendeu? Eu prefiro nem... Tem que tomar cuidado, porque os jogos são... são viciantes. Mas o que dá um pouco de vontade é saber que essa galera é, tipo, bilionária, né? Quem ganha esses campeonatos, né? Bilionária eu exagerei. Milionária. Dá vontade. Realmente dá muita vontade. É, mas... É, no meu caso, assim, eu não sou muito afim de, por exemplo, competir. Eu nunca tive vontade de ser jogadora, de participar de time. Não tenho vontade até hoje. Porque eu gosto muito da competição, mas não de competir. Por exemplo, quando eu vou assistir alguma coisa que não seja nada relacionado a jogo, eu normalmente assisto reality show de competição. Amo, sabe? Tem reality show de jogo mesmo? De jogo, não. Mas de competição, tipo, qualquer coisa. Ah, entendi. Eu assisto competição de drag queen, competição de pintura corporal, maquiagem, culinária, qualquer coisa. Eu adoro a competição. É isso que me fazia, entendeu? Ah, sim. Entendi. Saquei. Agora, só pra voltar rapidamente, que a gente tava falando do tamanho, né? Do Free Fire. Então, o Free Fire, ele é mais novo. Ele tem uma estrutura hoje menor do que esses outros jogos que são mais antigos. Porém, os números são extraordinários. Então, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos dois jogadores de Free Fire pra cada um jogador de futebol. Caramba. Na final do Mundial, não esse, mas no anterior, em 2019, quando teve Mundial no Rio de Janeiro, a gente teve um pico de audiência da transmissão de 2,6 bilhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Mas isso na internet? Na internet. Ele não é transmitido na TV também? Não. Não? Não, nessa época, não. Depois chegou a passar na loading, inclusive, mas nessa época era só na internet. Então, a quantidade de aparelhos conectados à transmissão assistindo deu um pico de 2,6 bilhões. Caramba. O que dá uma média em pontos de audiência de TV, 29 pontos. E um jogo entre Brasil e Peru, por exemplo, pega 29 pontos de audiência na TV. Pô, isso é aquelas audiências da novela, né? Você viu que aquele... Que é o último capítulo, né? Você conhece o Gaulês? Você é amiga dele? Não sei. Eu conheço o Gaulês. Nós não somos amigos, mas eu conheço ele. Eu vi uma notícia que ele tá transmitindo um jogo da NBA no canal dele, velho. Os caras fizeram acordo. NBA. Que loucura, velho. É, mas, pô... Não, o mundo mudou, né? Rapidinho, mas o Charles, o mundo mudou, né? O mundo não é mais o mesmo. O Wolverine fala isso. Eu falo essa frase todo dia, cara. Por que você fala essa frase todo dia? Porque é o Wolverine velho falando pro Charles Xavier naquele filme. Charles, o mundo já não é mais o mesmo. Mas ele é o tipo... É o que você tá sentindo por dentro. É o que você tá sentindo. Às vezes, quando você vê coisas que eram totalmente... Eu nasci nos anos 80, pô. Quer dizer... Eu também. Né? Não é? Eu tô vendo... Você nasceu um pouco antes nos anos 80, mas eu nasci nos anos 80. Eu nasci em 81, mas tipo, é... Pô, você vê coisas assim que eu não... Que eu não imaginei. Que videogame era uma coisa pra... Ele tinha muito preconceito com isso, Pots. Até veio mais convidados aqui pra explicar pra ele um pouco que... Mas o Free Fire, ele é aquele joguinho de celular? Sim. Ele é de celular? Sim. Mas aí, ó... Qualquer um que baixa esse jogo... A estatística pode vir também de qualquer um que baixa o jogo, pode ser considerado um jogador de Free Fire, né? Se eu baixar no meu celular e jogar uma vez, eu já vou... E nunca mais jogar, eu já vou ser contabilizado como... Aí depende da pesquisa. Aí eu teria que ir um pouquinho mais a fundo do que a minha memória permite. Mas se pegar de questão de baixar Free Fire, já foi, não sei se é atualmente, o jogo mais baixado do mundo por vários meses. É que eu acho que o Free Fire... Ele não é igual a Scoffed Duty? Qual é a diferença? Então, o Free Fire, eu acho que a diferença dele é que ele roda em qualquer celular, praticamente, né? Esse é o grande ponto que fez o Free Fire bombar no Brasil, que é a mesma coisa que fez o League of Legends também bombar na época dele. Porque o League of Legends, quando ele lançou, a história era, roda em qualquer calculadora. Então, qualquer computador que você tem, você roda. O Free Fire é isso, só que no celular. Qualquer smartphone que você tenha, roda Free Fire. E no Brasil, é muito mais comum que as pessoas tenham, todo mundo tem um smartphone do que ter um computador. É, é de graça. É de graça. É um jogo que é muito forte nos países que chamam de terceiro mundo, assim, né? Exato. Porque, tipo, nos Estados Unidos não é forte o Free Fire, por exemplo. Na verdade, não existe nos Estados Unidos. Não existe? Não existe, assim, é bloqueado? Não, acho que só... Não existe, é represado. Ninguém... Acho que a Garena ainda não levou o Free Fire lá. Não tem servidor norte-americano. Mas é um lance que todo mundo, pô, compra um celularzinho barato, você já consegue jogar, entendeu? É muito... Acessível. Democrático, né? Democrático. É. Mas você gosta do Free Fire, assim? Gosto. Do jogo. Você joga no seu tempo livre? Sim. Não pode falar mal, né? Tô brincando. Posso falar se eu jogo bem ou se eu jogo mal, mas... Mas eu posso falar mal do jogo. Mas é um jogo que parece ser divertido, assim. Sim, é assim. Eu não joguei muito. Eu não joguei porque eu não consigo jogar no celular, na verdade. É o... Assim, é um Battle Royale, né? Normal. É a diferença, por exemplo, do Free Fire pro COD, quais são as coisas que tornam o Free Fire um Battle Royale único, né? Que diferencia ele dos outros Battle Royales? Número um, ele é de celular. Número dois, ele tem uma granada de gelo, que isso é muito... Útil. Muito característico. Na característica. É útil também. Que você tem uma granada que você joga ela no chão e ela faz uma parede de gelo na sua frente. Os personagens têm habilidades específicas. Você pode combinar até quatro habilidades dentro do mesmo personagem. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, do Free Fire. E aí você fica comprando aquelas coisinhas também no jogo, que se você quiser, que não serve pra nada. É tipo uma roupinha, uma musiquinha, uma dancinha pro personagem. Isso aí é muito ridículo, cara. Eu não entendo como é que essa prática se tornou padrão, assim, de você... Como eles ficaram bilionários, cara. Todos esses jogos. Mas, porra, vem... É... Sei lá, são 15 dólares uma roupa, né? Pensa na estratégia de marketing. Você dá... O jogo é de graça. E você só vai importar a sua habilidade. Sim. Mas você pode estar vestido mais bonito pra mostrar essa habilidade. Eu acho muito maneiro. Ou tá normalzinho. Eu acho muito maneiro, porque é muito democrático isso, cara. Se você quiser ser mais maneiro, você gasta dinheiro. Se você não quiser, você não vai mudar nada. Eu não entendo só... É, eu não entendo só a pessoa é... Não se apoiar só estritamente na habilidade. Queria ficar gastando dinheiro com... Cara, eu vou... Tudo bem. Eu não... Eu não é... Eu vou dizer que eu entendo, porque quando eu jogava o Sexta-feira 13 muito, sabe aquele jogo do Sexta-feira 13? Eu jogava com a galera inteira do de noite jogava. A galera ficava até 5 horas da manhã jogando, tal, assim, com um vício muito grande, assim. E daí saiu umas roupinhas novas, todo mundo comprava, porque era 3 reais. Você ia lá e comprava roupinha, só pra zoar. E de 3 em 3 reais... Tô fora. É. Eu que não caio nessa. Mas olha só, vou trazer mais uma da questão do Free Fire. O Free Fire, ele tem essa pegada meio que de ser um jogo democrático. E ele também faz isso com as roupinhas dentro do jogo, que são os que eles chamam de codiguim. É a palavra. Se você quiser bombar no Free Fire e falar, ela tem um codiguim. O que são? A Garena, desenvolvedora do jogo, ela pega as pessoas que são os influenciadores, os criadores de conteúdo de Free Fire, e distribui pra eles códigos que quando a pessoa resgata, ela ganha roupa. E isso é uma forma que a Garena encontra de também tornar as roupas algo mais democrático, porque qualquer pessoa pode ter. Então, o influenciador, o criador de conteúdo, ele faz algum desafio. Por exemplo, ah, tem aqui uma imagem, do que é essa imagem? Dá um monte de zoom na imagem, qualquer coisa assim. Ah, a primeira pessoa que acertar leva um código. E aí manda pra pessoa o código, e a pessoa ganha a roupa. A gente tem que entrar nisso aí, Bento. Tá na hora de ter o time Ben-U aí no Free Fire, cara. Mas às vezes as pessoas, às vezes esses jogos também tem, tipo, você ganha a roupa se você matar um milhão todo dia, durante cinco horas por dia, entendeu? Um milhão. Uma parada assim, pô, durante um mês. Eu não vou, pô, não... É um milhão, pô. Não, eu dei um exemplo totalmente fora da realidade, assim, mas só pra ilustrar a coisa, entendeu? E quem é o melhor desses caras hoje? Tem alguém que é o melhor desses caras? Eu não me atrevo. Quem que é o Neymar? Não sei se o Neymar é o melhor. Assim, o Neymar, em que existe... Quem são hoje melhores, então? Conhecido, Nobru. Nobru. Que é o jogador mais conhecido, mas muito bom de habilidade também. Tem o Kawan, que é da Laude. Tem uma galera muito, muito boa. É porque dentro do Free Fire, de um time de Free Fire, você tem várias funções. Você tem o capitão, você tem o ruchador, né? Que vai pra cima. O suporte, que fica mais atrás. E cada um dessas funções tem um jogador que é melhor. Vocês viram, né? O primeiro que ela falou foi o Nobru. Não, você chamou Neymar. Aí você quer falar do cara que, né? Eu tô brincando, eu tô brincando. É tipo o Cristiano Ronaldo que, tipo, coloca a Coca-Cola de lado e cai bilhões da Coca-Cola, entendeu? Você viu essa notícia, cara? Que bizarro, hein? Doideira, né? Aí um outro cara também fez com outra coisa, você viu? Não. Fez com cerveja com a Heineken. Outro jogador fez a mesma coisa como depois do Cristiano Ronaldo com a Heineken também. Tentando... Não sei se ele tentou imitar ou se formava coincidência. Será que eu sou influente assim também? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Fala assim, é água. Que droga, água, né? Põe pra cá, vamos ver se aumenta as ações no Shine. Acho que não. Nem foca nesse negócio, cara. Essa parada aí eu tomei outro dia, horror, Waze, cara. Não fala isso, cara. É do primo da Alexandra, cara. Desculpa, é um gosto. Caiu bilhões as ações agora. É um gosto. Olha aí, cara, tá vendo? É, mas isso eu acho muito louco das pessoas terem, né? Algumas pessoas terem um poder desse de falar que, sei lá, a Coca. Eu não sei o que ele fez. Ele só botou a Coca pro lado, assim, e falou... Ele tirou do frame? Tirou do frame. Ah, entendi. É. E quanto que ganha um cara desse, assim? Não faço nem ideia. Se ele ganha uma competição, vamos dizer. Depende muito do jogo. Desse, do Free Fire. Do Free Fire. A Mundial teve uma agora, né? É, teve. Quem ganhou? O Mundial... Não foi brasileiro. Foi um time da Tailândia, não lembro exatamente. O Brasil foi longe? O Brasil ficou em segundo. Ah, é? Segundo e quarto. E foi o Nobru? Foi o time do Nobru que ficou em segundo. Olha só. Foi o time do Nobru que ficou em segundo? Foi. Era um prêmio grande esse ano. Não lembro quanto que era, mas eu lembro que quando eu vi lá era alto. Vê aí, Tony. Eu quero deixar aqui bem muito claro que eu posso estar falando besteira, que pode ter sido a Laude que ficou em segundo. Eu sei que a Laude e o Fluxo participaram, um ficou em segundo e um ficou em quarto. Agora, qual e qual? É, ela escolheu o time dela de segundo. Ô, Tony, vê aí quanto que foi o prêmio do Free Fire do Mundial esse ano aí. É. É. Olha, do Free Fire eu não lembro de cabeça, mas, por exemplo, do PUBG Mobile, que é um outro jogo de Battle Royale. Esse eu jogava. Eles anunciaram, no início do ano, quanto teria de premiação no ano. Olha aí, ó. Dois milhões de dólares. Dois milhões. Dois milhões. Esse é o Nobru. Esse é o Nobru, é? É. Isso são dois troféus que ele está segurando. Na verdade, ele está com três, mas é da premiação do Prêmio Esportes Brasil, que é uma premiação brasileira, maior da América Latina, de esporte eletrônico, né? E o Nobru ganhou... Peraí, o torneio, o Free Fire, era o prêmio de dois... Dez milhões? Dois milhões de dólares. Dois milhões de dólares. Maior valor de todos os tempos em competições do game. E esse cara ganhou? Não, não foi... Não, não ganhou. Foi outro cara. Foi outro país que ganhou. Porra, dez milhões por ganhar essa parada? É. Tá vendo só, cara? Acho que eu vou começar a jogar o Free Fire. Então, o PUBG Mobile, ele anunciou, no início do ano, a maior premiação total da história dos jogos de celular, que era 14 pontos, alguma coisa, milhões de dólares, no ano todo. Ah, aramba. Isso pra mim, tem na carteira esse dinheiro que eu... Deixa eu falar aí, as garotas, não tem uma garota também foda desse jogo assim? Ou não? É separado o Esportes com garota e... Depende do jogo. Por exemplo, o CSGO é separado. A ideia é que não seja separado, mas como o CSGO é um jogo muito antigo, é muito difícil pras meninas conseguirem oportunidades dentro do cenário misto. E CSGO, desculpa, é o quê? Counter Strike. Ah, Counter Strike. Isso. Que é outro mata-mata desse também, né? Isso. Você deve ter jogado Counter Strike 1.6? Na Lan House? Na Lan House. Você viu? Ela falou, você deve ter jogado Counter Strike do meu pai. Hoje não é mais o 1.6, agora é o Counter Strike Global Offense. Aí a gente chama de CSGO. Ah, entendi. Desculpa, desculpa. Mas mudou muito? Eu te interromperi. Mudou muito pro antigo, assim? É outro jogo completamente ou é um remake? Não, não mudou tanto, não. É um pequeno remake, assim. Ah, entendi. Mas é muito mais difícil pras meninas conseguirem oportunidades num cenário misto. Então, por conta disso... É muito antigo, né? Ele existe separado. Counter Strike eu jogava com 14 anos e já tinha uns moleques muito, muito viciados, assim. Tipo, o jogo existe, pô, quando eu tinha 14 anos. Mas qual é a lógica? 20 anos atrás. Porque num esporte físico eu até consigo entender, mas qual é a lógica num negócio de computador, cara? Não tem. É exatamente por isso que, assim, ele não é de fato dividido. Existe o cenário competitivo feminino, mas ele tá lá pra poder dar oportunidades, principalmente iniciais, pras meninas treinarem em alto nível e ter experiência da competição, que seria muito mais difícil de ter esperando a oportunidade num cenário misto, entendeu? Então, não é que existe, ah, o cenário masculino e o cenário feminino. Existe o cenário feminino e o cenário. O cenário é misto. As mulheres podem chegar lá, mas é mais difícil. Entendi, mas a galera não reclamam, as garotas não reclamam muito que o meio enche o saco quando elas vão jogar online. Aliás, eu via na E3, né? Tava rolando o negócio da E3 e se falou bastante disso, eu acho, em umas partes, assim, quando eu tava vendo, entendeu? As garotas reclamando que era um saco jogar certos jogos, porque os caras ficavam falando umas coisas super, sei lá, que vai, às vezes, além do limite de você, tipo, ó, filha da puta, morre, não sei o que lá, que é uma coisa natural do jogo, né? Sim. Mas eu acredito que essas ofensas devem ser num nível pior, assim. Eu já ouvi muita jogando online, assim, entendeu? As pessoas não sabiam que era você que você tava jogando? Acho que não, cara. É? Acho que não. Era tipo assim, sai do jogo, cara, por que você tá fazendo essa merda? Você é idiota ou quem, irmão? Tá destruindo o nosso time. Eu acho que o que as mulheres reclamam é quando a ofensa é por que é mulher. Eu acho que é o normal da coisa, assim, de você se sentir mal porque a pessoa não tá falando algo sobre a sua jogabilidade, que é normal, todo mundo tem uma... joga bem, joga mal, enfim. Sim. O problema é quando fala de ser mulher, falar de vai lavar a louça, falar o que tá fazendo aqui, vou te matar só porque você é mulher, ou então passa... Só porque você é mulher. É, eu passo o WhatsApp, porque também tem muito isso, né? Ah, passo o WhatsApp. Passo o WhatsApp. O meu grupo de Warzone, cara, tinha duas meninas. Uma não era muito boa mesmo, mas a Paola era a melhor do time, assim, cara. E eu era muito pior. Eu era pior que as duas, na verdade, cara. Mas é que a... Eu não vou falar, né? Elas vão ver isso aqui depois. Mas é... Eu vou te falar, quando eu tô jogando videogame online, cara, pra mim, todo mundo é um alvo. Eu não faço nenhuma distinção, eu não quero nem saber se é uma criança, um velho, uma mulher, um japonês, eu só quero exterminar a galera, entendeu? Pra mim, eu não faço nenhuma distinção, eu acho isso muito louco das pessoas que ficam, né? Você tá falando isso quando você joga o Animal Crossing. É, eu não, eu joguei isso muito pouco, cara. Eu até comprei esse jogo, mas eu acho, sei lá, às vezes quando eu acho que não tem nenhum nível de dificuldade, assim, e nenhum nível de habilidade envolvido, não interessa se é bom ou ruim. Mas se no jogo não tem nada disso, é só você passeando, sei lá, tirando foto. Pô, eu acho que isso não é um jogo mesmo, entendeu? Sem querer ser preconceituoso, eu acho que é outro... É, deveria cair em outra categoria, de entretenimento gamístico? Sei lá. Gamificado, alguma coisa assim. Tem a oportunidade que... Mas na verdade, eu particularmente, eu chamo os jogos de entretenimento ativo. Aí, ó. Por exemplo. Viu? Então, mas aí eu já não... Eu não diria que não é um jogo, eu diria que é um jogo, mas é um outro tipo de jogo. Mas no geral, eu chamo que os jogos são entretenimento ativo. E hoje, por exemplo, na pandemia, o entretenimento ativo, ou até mesmo o que eu chamo de entretenimento de escolha, é muito mais procurado. Porque antes, quando a gente saía de casa, trabalhava o dia inteiro e chegava em casa cansadíssimo pra fazer qualquer coisa, o entretenimento passivo fazia muito mais sentido, em que você sentava na frente da TV e recebia aquele entretenimento. Hoje, que a gente trabalha de dentro de casa, a hora que a gente quer, de fato, descansar, muitas vezes a gente precisa de alguma coisa que vá fazer a gente ficar focado naquilo pra esquecer o resto. E aí que o entretenimento ativo aparece. Você não acha que é um caminho que os jogos estão seguindo hoje em dia de serem muito... Eu não tô dizendo esses League of Legends ou esses são mais competitivos, mas eu tô dizendo o cenário em geral. Você não acha que eles são planejados de um jeito, assim, às vezes pra evitar totalmente a frustração das pessoas em perder ou alguma coisa, pra ser uma coisa super amena pra pessoa, sei lá, não se irritar, né, e não ter a sensação frustrante de não conseguir passar do negócio e aí ter que se empenhar pra passar. Eu não tô dizendo que tenha que ter isso pra pessoa jogar um jogo, mas você não acha que é um caminho que os jogos estão seguindo, assim, que é um caminho até que a sociedade em geral tá mais ou menos seguindo, entendeu? De dar muito a mão, desculpa, gente, dar muito a mão do jogador e não... Pô, você não lembra como era. Você pegou essas fases de videogame, Nintendo, essas coisas que eram difíceis e às vezes isso motivava você também a continuar na coisa, né? Sim. Você não passava e tal. Então, eu não... Eu diria que não. Porque, assim, eu acho que a gente tem essa sensação, a gente pode ter essa sensação porque, como você disse, a sociedade como um todo muitas vezes procura esse tipo de entretenimento, esse tipo de jogo, porque ele é mais fácil, né? E aí a gente pode acabar tendo a sensação de que os jogos estão indo pra esse lado, mas eu acho que a indústria como um todo não, porque nós temos ainda jogos como Dark Souls, que é um jogo que é focado em você morrer. Quantas vezes você pode morrer dentro do jogo? Dark Souls é um jogo que você vai morrer e vai morrer e vai morrer até você aprender a mecânica de uma luta e ele tem esse core. E não é só um jogo, é toda uma série de jogos. E mesmo os jogos mais antigos, que hoje são muito fáceis pras pessoas que já nasceram com essa pegada, as pessoas muitas vezes encontram formas de ir até o limite desse jogo. Existe o competitivo de Tetris, sabe? Mas Tetris é difícil, pô. Então, e existem mecânicas de Tetris que você faz pra tentar diminuir principalmente a velocidade entre você apertar o botão e a peça começar a descer automático. Existem técnicas que as pessoas fazem pra tentar burlar isso, pra ser o mais rápido possível. Além disso, também tem o Speed Run, que eu chamo de atletismo do esporte eletrônico. Então a gente tem o atletismo, né, no esporte tradicional, e no esporte eletrônico a gente tem o Speed Run, que seria o atletismo, que é pegar um jogo e zerar ele o mais rápido possível. Então, existe Speed Run de Mario, de Super Mario, que termina o jogo em um minuto. Caramba! Mas aí, é que existem categorias daí do Speed Run. Existem categorias que categoria qualquer porcentagem com o que a gente chama de glitch, que são formas de você meio que quebrar o jogo, que daí você termina em menos de um minuto. Tem categorias que é qualquer porcentagem sem glitch, que é você passar pelo jogo muito rápido, sem ficar parando em boss e essas coisas. Ou até mesmo você fazer 100% do jogo. Tem várias categorias. Então, recentemente eu acompanhei, por exemplo, o Speed Run de... Como é que chama aquele jogo famoso de zumbi? Left 5... não, Left 5 Dead é... Dying Light. Não. Ai, tem vários, tem até o set aí do Resident Evil. Ah, tá. Resident Evil, tem o Speed Run de Resident Evil, que você basicamente aprende a mecânica e se você tacar o arpão em tal ponto do bicho, quatro vezes ele morre. Esse é o mínimo que você consegue fazer, são quatro vezes. Se você errar esse coisinho, você vai ter que jogar o arpão mais vezes, vai aumentar o seu tempo. Então, as pessoas pegam jogos que elas já estão acostumadas e se colocam um outro desafio. Então, eu acho que não. A indústria como um todo não tá indo pra esse lado meio que de passar a mão na cabeça. Esse dos quatro arpões que você falou, cara, só teve um jogo que eu me dediquei tanto assim, que era um jogo chamado Max Payne 3. Você já ouviu falar desse, da Rockstar? Não, acho que não. Que era, cara, que você tinha que terminar tudo em segundos a fase. E a mira, sabe aquela mira do GTA, que é só um pontinho na tela meio imperceptível, quase? Era igual isso, só que branco, né? E aí cada tiro que você dava na pessoa aumentava o tempo pra você completar a fase. Se fosse um tiro na cabeça, mais dez segundos. Se fosse um no corpo, cinco segundos, entendeu? Um na perna, dois segundos. Era uma parada doente. Eu joguei aquilo, cara. Eu joguei aquilo, tipo, e aí errava um tiro. Errava um tiro no final e tinha que começar tudo de novo, cara. Era muito psicopata. Eu acho que eu teria... É porque eu acho que eu tô muito velho já, né? Quarenta anos. Tem alguém de quarenta anos jogando esse... Competitivo. É, competitivo. Eu acho que speedrun deve ter, sim. Eu acho que tem também StarCraft 2, sabe? StarCraft é um outro tipo de jogo e é muito famoso aí entre a galera um pouco mais velha. Mas, assim, os competitivos mais conhecidos, o máximo que a gente tem é um de trinta. É. Acho que o reflexo muda, né? Nossa, deu um negócio. O reflexo... O que fez isso quando ela falou trinta. Ah, foi mesmo? O máximo foi trinta. O reflexo muda, eu acho, né? Com a idade, né? Tipo, precisa jogar esses jogos muito... Olha, agora que eu tô pensando, eu acho que não. Acho que tem mais de trinta. É que no League of Legends tem o BRTT, que é considerado assim, a galera fala, ah, esse ano ele aposenta. Ele tem trinta. Mas eu acho que o Fallen, que é do CS, ele tem mais idade que isso. Esses que são de cima, assim, porque, assim, o first person shooter, eu acho que você tem que ter um reflexo mais ali, né? Os de cima, não sei se... Qual que é o bom, por exemplo, do CS que faz o Fallen, que é um cara mais antigo, tá há muitos anos no cenário, ainda estarem presentes competitivamente, inclusive jogando em time de fora do Brasil? É que o CS, ele é um jogo que não muda muito. E FPS, é FPS de qualquer jeito, é mira. E a mira você tem ou você não tem. Se você joga o jogo há 20 anos e joga o jogo há 5 anos, o seu treino com a mira muda muito. Então não importa quão velho você é. Eu não gosto de Call of Duty e essas coisas porque eu sou muito ruim, cara, na verdade. Na verdade. E, assim, o Overwatch é diferente, porque ele tem esse negócio das habilidades e do seu time trabalhar junto, assim, o Call of Duty eu sinto que é muito... É a sua destreza, só. Isso... Não é bem assim, não. E aí, eu vou te falar... Não, Call of Duty online é... É, mas quando... Eu não gosto muito de jogo que você dá 300 tiros na pessoa e ela não morre, aí ela joga um poderzinho, fica invencível, sendo que você deu 30 tiros na cabeça dela, entendeu? Isso, pra mim, é o que era uma parada. Tanto que eu jogava aquele GoldenEye com os amigos, era um tiro. Um tiro matava. Um tiro matava. Claro, é igual, é mais real. Você tá andando, você levou um tiro, sabe, acabou pra você, pô. Eu gosto, então, no Call of Duty, se você acerta um tiro na cabeça do cara, acabou, entendeu? Tipo, é claro que ele pode ter colete e outras coisas, colete à prova de bala e tal. Mas se você dá uma mira boa... E o negócio também é a mira sob pressão. É você jogar aquilo e ficar tão dessensibilizado que todo o caos que acontece ao seu redondo é nada. Você vê tudo como um matrix, assim, entendeu? Sim. Caindo aqueles negocinhos. Então, despreza. É, mas você vê uma parada como um jogo. Não, mas tem uma certa estratégia. Quase nada. Vou entrar por aqui, vou cair aqui, vou atirar no cara, vou abaixar, vou deitar, vou esperar no outro cara. Quase nada em relação ao seu time, assim, o que você tá falando. Ah, é, porque você não... É mais... Lógico que tem. Você joga profissionalmente, lógico, mas... Cara, Dark Souls é um jogo que eu não tenho também maturidade pra jogar. Eu não tenho. Eu não... Cara, eu fico muito irritado, assim, muito... Cara, esse é um jogo que eu quero ver. Você gosta de jogo difícil? Joga no hard esse jogo aí. Eu quero ver. Até tem uma disputa. Primeiro gameplay nosso vai ser esse aí. Tá bom, calma, cara. Tudo bem, eu jogo. No hard. E eu quero ver você não ficar puto. Ah, eu não costumo ficar muito puto, não. Eu gosto, às vezes, do desafio. Eu tento botar sempre... Aliás, tem uma briga das pessoas em relação a isso, do hard e do easy. De pessoas... Termos também que não existiam. Noob, você é noob, né? Fala, mas eu ouvi isso várias vezes de mim jogando alguma coisa. O cara manda mensagem, ô, noob. Sai daí, ô, noobão. E também de falar que quem joga no easy não é sério, entendeu? E quem joga no hard é mais sério, sacou? Eu não tenho essa... Eu não faço essa distinção, mas eu... Acho que faz, cara. Não, no fundo, eu. Eu gosto de jogar no hard. O Bruno falou, eu não gosto. Pessoa joga no easy o jogo. Tem que jogar no hard. Não é que eu não gosto da pessoa que joga no easy. Agora lavação de um passo. Não, eu prefiro botar no hard. Se eu sentir que a coisa é impossível, aí eu, às vezes, abaixo pro normal, entendeu? Mas, cara, como cada um se diverte jogando, assim, eu não faço a distinção. Então, fala assim pra mim, porque eu sou um cara que gosta também de platinar aqueles... Aqueles negócios no PlayStation. Uhum. Eu sei que é meio obsessivo isso, não serve pra nada, né? Poderia até servir. Eu não posso falar muito, meu namorado faz. É? Faz? Faz. Ele adora platinar jogo. Nossa, o jogo que ele mais joga é Fallout. Nunca vi, gente. O 4? É. Ele joga o tempo todo esse jogo. Meu Deus do céu, você não cansa? Maravilha. Mas é pra platinar. É pra platinar. Eu adoro também Final Fantasy, ele busca platinar. Final Fantasy é incrível. Final Fantasy é uma parada pra platinar, mas psicopata. A maioria é psicopata platinar. Porque você tem que fazer umas coisas, assim, muito... Mas eu não gostei dos últimos Final Fantasy, cara. Não, sim, os últimos. O 7, pra mim, é o meu favorito. O Remake, você gostou? Não, o Normal. O Normal é o meu favorito. Eu sou... O 7 foi aqueles personagens. O Remake se tornou o meu favorito. É. Mas eu achei muito estranho aqueles personagens muito realistas, sabe? Eu gostava deles, quadradão, assim, meio... Daí eles ficam falando umas frases meio de impacto o tempo inteiro, assim. Você não acha que os diálogos são meio... É, então. É isso. Acho que depende um pouco do jogo. Meio idiotas, assim. Tipo assim, o tom do diálogo desse Final Fantasy. E é tudo com muita emoção, né? Pode ser ver um... Eu tenho que não ser. Eu vou. Eu falo, caramba. Não tá gostando de nada. Ele tá comprando um frango ali. É. Se você ver um Last of Us 2, tem uma sofisticação um pouco melhor nos diálogos, né? Do que um Final Fantasy. É que é um filme, né? O Last of Us 2. É. É porque depende muito do gênero mesmo, da intenção do jogo. Sempre quando o jogo é meio japonês, ele tem que ter esse tom meio piegas, assim, de ser meio que um bichinho falando. Não sempre. Pô, mas quase sempre. É identível, é japonês. Não sempre, mas é o que vende. Aí a galera faz, né? Mas o que você tava falando, por exemplo, da galera criar essas coisas de, ah, se jogar no Easy não conta, não sei o quê. Isso existe pra tudo, né? Não só pra jogo, mas o jogo, ele tem vários âmbitos, até mesmo dentro da sua própria escolha. Não é nem de, assim, ah, eu jogo no Easy, jogo no Hard. É dentro da escolha do que você vai jogar. Então, por exemplo, por muito tempo, se você joga League of Legends, você é viado. Existe isso? Era assim. Por quê? Muito tempo, até hoje a gente escuta falar que se você joga Free Fire, você é corno. Caramba, que loucura. As pessoas criam essas coisas e significa alguma coisa? Não. Aquele super chandão jogava League of Legends, né? Sabe quem é esse cara? Super chandão? Sabe quem é esse cara? Acho que eu sei, acho que eu sei. É um streamer muito engraçado. Eu queria trazer ele aqui. Acho que ele jogava League of Legends mesmo. É, então. Então, e criou-se essa coisa de... Por quê? O League of Legends, ele é muito tempo numa partida. Uma partida é tipo 40 minutos, pode chegar a uma hora. Isso é gay, né? Quando demora muito, é gay, né? É porque falava de, tipo assim, nunca vai conseguir uma namorada por causa disso. Ou, tipo, consegue a namorada e não dá atenção pra namorada porque tá focada no jogo. Então, meio que disso. Do Free Fire, eu nem sei de onde que veio. Mas as pessoas criam isso, entende? Não é só, ai, porque joga no Easy é tal coisa, joga no Hard é tal coisa. Ah, joga Free Fire é corno. Ah, joga não sei o que, é assim. Aliás, corno é muito escroto esse termo, porque é só aqui mesmo. O que quer dizer? A pessoa que é traída ainda é ridicularizada sendo chamada de corno. Sendo que é associando ela a um boi. Sim. Por que que ele é corno, né? Porque a... É uma boa pergunta. E o que que isso... Por que que o cara que foi traído é um boi? Pesquisa aí, Tony. Vamos descobrir de onde que veio... É justo, é justo. De onde que veio o termo corno. Por exemplo, o bom, a única coisa boa desse termo é que surgiu a frase de que um homem sem chifre, uma pessoa sem chifre é uma pessoa indefesa. Que daí você pega a sua cor no mesmo. Ah, tá, sim. Entendeu? É verdade, verdade. Eu tenho chifre, porque eu não sou indefeso, não. Tô logo uma cabeçada. Mas você prefere qual? O quê? Play? Xbox ou Switch? Ela joga no computador. Eu jogo no computador. Não sei que você joga no computador, mas... Deve ter um desses que você deve preferir. Assim, eu acho que o que eu mais... Querendo criar uma intriga. O que eu mais joguei, o que eu mais tive acesso foi o Playstation, mas eu gosto muito dos exclusivos da Nintendo também. Mario Party, Mario Kart, Super Mario. Qualquer coisa de Mario, né? Zelda. Eu perdi essas últimas gerações da Nintendo. Eu gostei do Zelda lá. Só controla. Ele tava com o problema do meu amigo, daí eu desencanei de jogar. Eu acho os jogos da Nintendo estilosos, assim, entendeu? Eles têm uma, sei lá, uma identidade visual. Dentro daquela simplicidade deles, assim, eles são... Eles têm um estilo, assim. Eu não vou dizer que me atrai muito, mas eu sempre acho atraente, assim, de você olhar, né? O jogo. Mesmo que seja o Mario, eu acho super bem feito dentro do esquema que eles fazem, assim, entendeu? Os jogos. E o Zelda também. Apesar de eu não ser um super fã de Zelda, né? Porque essas paradas Pokémon e Zelda são... Você tem o Zelda ainda? São, tipo, as pessoas enlouquecem com essas coisas, né? Você tem o Zelda? Sim. Hein? Do Switch? Você tem? Ah, era com o meu? Achei que você tava falando com o Tony. Você tem o Zelda do Switch? Tenho. Tem alguns. Tem todos. Tem Remaster. Tem Breath of the Wild. Tem... Mas você nem não joga? Só com... Eu joguei muito do 64. Aquele... Acho que é o Link. Do cavalinho, né? É, do cavalo. Esse, pô, esse eu joguei muito, cara. E aí... Depois não mais. Fala aí, Tony. Duas coisas. Uma é sobre a origem do corno. Que achando aqui na internet... É que o Bento já falou disso em outra entrevista. É, eu já perguntei. Tem umas coisas assim que não... Ô, Tony, acho que tá com um barulhinho aqui, hein? A etimologia da palavra... De onde veio essa palavra, né? Sei lá. Então, veio da Grécia. Ah, é? Veio da Grécia no século II. O grego Artemidoro citou o termo... Keterapont... Putz, não sei falar grego. Tá. Que significa fazer corno a enganar o marido. Ou seja, eles eram cornos já... Desde o século II. Tá vendo? Você falou que era uma coisa do Brasil, cara. Veio da Grécia, cara. Mas veio da Grécia esse negócio aí. Mas o que quer dizer? Por quê? É, não. Vai saber, né, mano? Alguém quis falar uma vez essa expressão e foi. Ele quis essa expressão, exatamente. Fazer corno a... Que seria o significado a enganar o marido de. Talvez fosse alguma espécie de sigla... Pra, tipo, não entenderem que tá falando pra enganar o marido ou a esposa. Cara, pelo que eu vi aí, pareceu que o cara queria xingar o cara e fugiu. O pensamento inventou qualquer termo assim e pegou. É isso. Mas, ó, quem diria? De Grécia é o Free Fire hoje em dia, né? Mas fala aí, tu tem uma... Então, aí eu queria aproveitar só pra fazer uma pergunta. Porque a gente chegou num momento Nintendo, que é o que eu gosto. Basicamente é o jogo que eu parei, né, de jogar. No 64 foi o último que eu joguei, então tá por aí. Eu queria saber, como você começou a jogar? Quais foram os primeiros passos no mundo dos games? É, quais foram os primeiros jogos? É, foi com a tua... Foi com teu pai, né? Você começou a testar. Você lembra alguns outros? Não, mas de que você realmente se apegou ao jogo, né? De console, talvez. De jogos, de console, muito difícil. Mas que eu me apeguei, provavelmente, Suden Attack, Gumbald. Gumbald, o que que era isso mesmo? Era tipo um RPG, né? Era um de ficar jogando umas bombinhas, uns outros assim. Ah, não, né, Gumbald. Gumbald tinha o Grand Chase, que era muito bom. Então, Ragnarok... Ragnarok era RPG? É, RPG. Ah, sabia. Então, passei por vários títulos, assim. Porque eu nunca fui muito de ficar muito fixa em um jogo. Assim, eu focava em um jogo, ficava nele até eu ficar muito boa. Porque eu gosto muito de ser muito boa. E aí... Então já respondeu, tá boa no Free Fire. Sabia, cara. Você quer tirar a conclusão. Só, pessoal. Sabia. Eu sou efetive, cara. Boa no Free Fire, torce pro fluxo, hein? Pelo amor de Deus, não. Entendi, cara. O que que teus pais acham da tua carreira, cara, de gamer? Dizesse o mundo dos games, assim. Eles aceitaram de boa? O meu pai, ele tinha... Pelo menos parecia, né? Que ele tinha a percepção de que eu ia ser engenheira. Eu sou a caçula de três irmãs. E era a boa em matemática. Então já era assim, não, essa daí vai, né? Essa vai virar engenheira. Essa vai. Fui fazer pedagogia, coitado. Né? Então já teve que engolir essa logo de cara. E, assim, os meus pais sempre foram aqueles pais do tipo assim, olha, a gente não tem condição de te dar nada, mas o que você quiser fazer, a gente não vai te atrapalhar. Então, quando eu comecei a tentar alguma coisa no mundo dos jogos, eles fizeram exatamente isso. Então, se eu virava pra eles e falava assim, olha, eu vou fazer uma transmissão agora, não entra no meu quarto, eles não entravam no meu quarto. E pra mim era o suficiente, sabe? De apoio que eles poderiam me dar. Eles não estavam assim, não, você vai dar super certo, você vai ganhar dinheiro com isso, você vai, nossa, bombar. Não era assim. Sim, mas é isso que você quer fazer? Então tá bom. Então, faça. Então é meio que assim que eles lidaram com a situação, principalmente no início, em que eu não ganhei um tostão com isso. Eu passei um ano trabalhando sem ganhar nada, ainda como professora pra poder pagar as contas. E hoje eles apoiam porque sabem que eu consigo viver com isso, né? Não sou milionária, tô longe de ser milionária, mas consigo pagar minhas contas. Depois que você deu um carro pra eles, aceitaram bem, né? Nem carro eu tenho. Nem eu tenho carro, mas estamos aí. Mas é aquela coisa, a primeira vez que você ganha dinheiro com o negócio, aí é os pais. Dá uma animada também, né? Os pais também veem que é uma profissão mesmo, né? É uma profissão, exato. Qual que foi o primeiro jogo que você streamou, assim? Que eu streamei deve ter sido o League of Legends. É. É porque quando, como eu falei, né? Quando eu decidi trabalhar com isso, eu jogava League of Legends. Mas o League of Legends não me deu a minha primeira oportunidade. Porque enquanto eu tava tentando uma oportunidade no League of Legends, o Overwatch foi lançado. E aí eu já tava sentindo a dificuldade que era de conseguir um espaço dentro do League of Legends, porque ele já tava muito bem solidificado. Era difícil conseguir, uma pessoa que não é ninguém, conseguir a primeira oportunidade. Aí o Overwatch foi lançado com a ideia de se tornar um esporte eletrônico pela Blizzard. Então eu comecei a olhar pro Overwatch como uma chance de eu já iniciar junto com o jogo e ser mais fácil de conseguir crescer. E foi assim que... Aí você parou de jogar o League of Legends, mas você gostava de jogar, mas só porque não dava... É, eu continuei até um tempo jogando o League of Legends, porque ainda era o jogo que eu mais conhecia, que eu mais entendia. Mas depois que a minha carreira deslanchou no Overwatch, eu não tinha mais... Quanto tempo demorou pra você ganhar dinheiro streamando, assim? Um ano, um ano. Não foi streamando. Ah, não? Não. Porque eu não sou streamer. Mas você streamou um tempo, não? Eu streamei um tempo mais pra, tipo assim, ter a minha carinha ali pras pessoas se acostumarem quem é essa menina, entendeu? Então eu fazia vídeos no YouTube, eu fazia umas streams, mas nunca ganhei dinheiro com isso. O meu... A minha profissão envolve ser contratada por uma empresa, entende? A gente vai fazer a transmissão de tal coisa, de tal campeonato, de tal evento, né? Porque hoje eu não fico mais presa a campeonatos, hoje eu faço eventos. Então a gente vai fazer tal coisa, quero uma apresentadora que vai apresentar isso, isso e isso, tantos dias, tó. É isso. E qual que é a sua relação com o Banco do Brasil? A minha relação com o Banco do Brasil é de embaixador e de marca. Hoje, dentro do... Eu não sei, nem se no geral, mas dentro dos jogos, né? Nesse nicho e agora com essa coisa das redes sociais, você muitas vezes não só faz publicidades, mas você pode se tornar meio que é um... É tipo a publicidade, só que várias vezes por vários meses, entende? E aí, ao invés de ficar falando que tá fazendo publi pra marca, você se torna meio que um embaixador da marca. Embaixador. Então, tem gente que é embaixador de várias marcas, de, por exemplo, da Razer, da Logitech, que são... Malboro. Aí, tá vendo? Tô brincando. E você, basicamente, todo mês, então, você vai receber uma quantia dessa marca e você vai falar sobre essa marca tantas vezes por mês nas suas redes sociais. Então essa é a minha relação com o Banco do Brasil, eu tenho um contrato de embaixadora de marca. Então, X vezes por mês eu falo sobre o Banco do Brasil nas minhas redes sociais, e faço parte do que eles chamam de Squad do Bebê, que são pessoas selecionadas do mundo dos games pra fazer essa ponte entre a marca e esse público. Porque o público gamer, ele tá crescendo muito, e você consegue... E o legal dos jogos estarem crescendo muito é que você consegue atingir qualquer tipo de pessoa. porque os gamers, eles também são pais, mães, irmãos, estudantes, trabalhadores... É uma galera. Qualquer pessoa pode se envolver com isso. Então o banco, ele usa essas pessoas, eu inclusa. O Gaules também é uma outra pessoa que é embaixador do Banco do Brasil. E conecta. É basicamente uma publicidade, mas a longo prazo. É igual videogame, né? Só que você tá jogando com o seu dinheiro, pô. É um jogo da vida. É o jogo da vida com a sua própria grana. É quase mesmo alguma coisa parecida. Mas qual que você acha que vai ser o futuro desse universo, cara? Vai ser todo mundo com aqueles capacetes de realidade virtual, e todo mundo ficando em casa, e ninguém mais socializando direito. Só através de live, assim. Meu filho, só quando ele estiver numa live. Esse é o apocalipse na cabeça do Bento. Esse foi um trecho do audiobook do Bento, a biografia dele, tudo é um problema. Tudo é um problema? Você não fica meio assustada com esse futuro, não, cara? Um pouco? Não fico, porque o jogo... Ah, tá ganhando uma fortuna também? Não, eu tô brincando. Quem dera. Olha, o dia que eu estiver ganhando uma fortuna, eu volto aqui e vou contar. E dá pra gente um pedaço. Obrigado, obrigado, Ana. Vou contar. Olha, voltei aqui, que agora eu tô ganhando uma fortuna. Tá bom. Por enquanto, só pago as contas. Mas, é... Eu não me assusta, porque quanto mais inserido nesse meio você tá, mais você percebe o quanto ele te ajuda, mas ele não substitui as coisas normais da vida, entende? Então, ele ajuda você a ser sociável em alguns âmbitos, mas não substitui estar pessoalmente com alguém, sabe? Então, você pode jogar junto com alguém, mas também não substitui, às vezes, você ter uma conversa sem estar fazendo nada. Então, não me assusta. Mas, Ana, antes a história do videogame era você chamar a galera em casa e todo mundo jogar junto e bababá. Agora não. Pra eu jogar junto com alguém, a pessoa tem que comprar o videogame na casa dela, eu comprar na minha, ela comprar o jogo, eu comprar o jogo, e a gente ter um Wi-Fi e jogar junto. Não é todo jogo que é assim mesmo. Não é assim, não tem mais quase a interação. Não são todos os jogos que são assim. Antigamente, também tinha aquela coisa, por exemplo, da televisão, né? De você se juntar pra assistir um jogo de TV, era mais ou menos no mesmo sentido. Hoje, claro, é mais cômodo você ficar na sua casa, jogar o que você quiser, com quem você quiser, entende? É por isso que é tão popular esse tipo de coisa. Mas existem, sim, jogos que você consegue, que continua fazendo isso. Os próprios jogos na Nintendo, tem muita coisa disso. Mas é aquele de dancinha, de chacoalhar um negócio. Também tem, você juntar o pessoal pra jogar. E tem muito, tem muito jogo que você consegue fazer essa coisa de que a pessoa, no videogame ainda continua, mas no computador, por exemplo, existe a Steam, que é meio que uma plataforma de jogos, e através dela existe o Play Together, que você pega, você tem um jogo, e você meio que transmite esse jogo pra uma outra pessoa lá da casa dela. Faz um plano familiar, mais ou menos. Não, não, é um plano familiar. Tipo assim, tem um jogo, você não tem um jogo. Daí fala, vamos jogar junto, a gente pode jogar junto, né? É, aí, por exemplo, eu pego o meu controle, eu encaixo o controle de videogame no computador, e meio que permito o acesso pra você no meu teclado. E aí a gente joga junto, como se a gente estivesse jogando na mesma máquina. Mas eu na minha casa, e você na sua. Exato, mas a gente também pode jogar na mesma casa, é a mesma coisa, mas, tipo, não precisa, não é todo jogo que eu preciso comprar o jogo, e você precisa comprar o jogo, entende? Entendi. Mesmo assim, é. Tem muitas possibilidades, Vento. Mas é aqueles capacetes, você jogou com aquilo? Nunca joguei, eu acho que eu ia ficar zonza. O Yuri adora jogar com esse capacete. Não, não é que eu adoro, eu acho maneiro, mas, assim, é uma coisa que você fica cansado muito rápido. 15 minutos, parece que você está jogando 5 horas, assim, né? Pra mim, pelo menos. Mas você já jogou algum desses? Não, nunca joguei um desses. Eu acho que eu ia ficar zonza perdida. Não, tipo, eu joguei no Play, né? Tipo, você vê que as possibilidades pro negócio são muito massas, só que ainda não, a tecnologia ainda não está num lugar confortável pra você jogar por muito tempo, assim, sabe? Você já botou algum desses no rosto? Nem no shopping, assim, como as pessoas faziam uma época? Você não lembra da Montanha Russa? Sempre tinha um vídeo de alguém vendo aquilo. Deus solíme aquele negócio de Montanha Russa, não. Então, aquilo ali, cara, eu acho que aquilo pode ser o futuro, né? Basta ser um pouquinho mais aperfeiçoado. Não ser um trambolho também. É, não ser um trambolho. E esse é o ponto, porque o que que impede, até certo ponto, que isso seja, nossa, o futuro e tudo vai virar obsoleto? A necessidade, por exemplo, de espaço. Mesmo não sendo um trambolho, você precisa de um espaço pra você se movimentar. Tem gente que não tem esse espaço. É. Sabe? Vocês vão resolver isso já, rapidinho. Vamos ver, vai virar aqueles animes, sabe? Aqueles animes que tem essa pegada meio que de jogo, que você coloca um capacete e deita, e você entra numa realidade, vai virar isso. É, tem que ser aí. Você já viu aquele jogador número um, jogador número um player, Ready Player One, deixa eu ver esse filme, do Spielberg. Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. É isso, o futuro virou, cada um num trailer, com aquele capacete, eles ficam em cima de uma esteirinha, e aí você anda, a esteira fica parada, né? Só que ela dá a sensação, você anda ali, você anda no videogame, né? Porque isso, pra mim, é ruim quando você põe esse negócio, entendeu? É, isso é muito ruim, cara. O andar e o... E fora que é pesado, a minha cabeça fica suando. Eu joguei o jogo de tiro, cara, eu joguei o jogo de tiro, daí a primeira vez que eu tava jogando, quando eu andei, e daí o seu cérebro, o processo que você tá andando, só que você não tá andando, me deu uma náusea, eu tive que tirar o negócio e... Tipo, você tem que colocar umas configurações pra ele fechar o lado, senão o cérebro confundem, alguns cérebros, não sei se é todos, confundem. E os seus colegas de profissão? O que tem? Você anda com eles, tem uma turma, assim? Tem uma turma, normalmente tem uma turma, mas eu não vou falar que eu faço parte nenhuma, porque eu não faço. Você é mais um lobo solitário, assim. Eu sou um pouco lobo solitário, assim. É, porque a galera do... Eu trabalhei mais com Overwatch e com Free Fire. A galera do Free Fire, eu perdi o contato. Eu ainda tenho, assim, converso com eles de vez em nunca, mas não é a mesma coisa de você ter a convivência. E a galera do Overwatch, cada um foi pro seu jogo. É que é muito volúvel esse meio, porque você tá na frente da câmera com alguém por dois meses, todo final de semana, e daqui a pouco, cada um foi pro seu lado e, tipo, a rotina é muito louca. A rotina, assim, desse meio, dessa profissão é uma loucura. Então, é muito difícil você manter, de fato, o contato, assim, com as pessoas. Mas você tem que viajar muito? Não é nem por viagem, é porque, assim, você tem que estudar, você tem que jogar, aí você tem que fazer o próprio conteúdo, você tem que ter reunião, você tem que fazer os campeonatos, é muita coisa, assim. Os campeonatos são aquelas grandes arenas, né? Não é que eu vejo todo mundo nos computadores, assim, e uma plateia, né? A plateia ali meio que uma arena mesmo, né? Um círculo, todo mundo ali, e a plateia cercada pela galera. Também depende um pouco do jogo. Tem jogo que tem, por exemplo, o Free Fire, quando tava presencial, ele só tinha os jogadores. Então, são 48. Mas, é. E aí você fica nesse lugar, você vai pra esse lugar e narra pra todo mundo que tá na plateia e tal? Apresenta. É, no caso, apresenta, sim. É, mas é pra galera que tá assistindo de casa, né? É mais uma transmissão pra galera assistir, não pessoalmente. Normalmente, quando tem o público, ou é um campeonato muito grande ou alguma final. Então, por exemplo, o campeonato mundial, normalmente, tem público. Ou a final do campeonato, aí tem público. Então, por exemplo, você passa a fase regular do campeonato só com os jogadores ali, e quando vai ter a grande final, você traz o público. O League of Legends já lotou estádio de futebol e essas coisas. E tem gente que tem alguma... Alguma... Não sei como é que fala. Desabilidade, não é? Desvantagem? Desvantagem, não. Mas algum problema, alguma condição física, assim, entendeu? Os deficientes? É. Se tem jeito deles participarem, se isso é comum, assim, ou... De alguma... De jeito tem, mas é parecido com a questão das mulheres. Também existe um cenário que é... Separado. 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 Mas existe esse cenário pra galera que tem... Não é... É que não... Tinha outro tema. Pessoas com deficiência. É, tipo, como se fosse... Não parolim... Mas eles podiam estar misturados junto com a galera, não sei. De repente, com sensores. Eu me lembro que... Uma época... Eu lembro que o Kinect tava fazendo um... Um trabalho de inclusão pra galera... Sei lá, porque eles... Era uma parada que não precisava de controle, né? Lembra? Mas eu acho que não vingou isso, né? No final das contas. Eu acho que eles pararam de fazer. É, acho que não, é. Mas aí era um jeito de botar a galera que tinha algum problema, assim, que não podia jogar normalmente igual a gente no joystick, e deles conseguiram jogar também, sacou? Eu ficava só me perguntando se nesses campeonatos, de repente eles têm essa chance. Dependendo do jogo, acredito que tem essa chance, e também depende da deficiência. Mas se não é possível, existe esse cenário. Existem times que são surdos, por exemplo, né? Que a galera tenta ficar bem focada na parte visual do jogo, então é muito importante o jogo não ter só o som, mas também ter o aspecto visual. Claro, naquele Last of Us 2 tinha muitos recursos pra ajudar. Vários tipos de pessoas, você podia botar um jogo. Tanto dar o tônico, você podia ajustar pra... Se você era dar o tônico, se você joga pela esquerda, direita, aumentar toda a fonte das legendas. Era, pô, um trabalho. É, um trabalho maneiro que fizeram. Você chegou a trabalhar no Loading, no canal Loading? Sim. Eu era apresentadora de esportes eletrônicos da Loading, no programa que falava sobre esse assunto. Ficou triste? Quando acabou, fiquei. Teve algum sinal já? Tinha algum sinal antes que isso ia acontecer? Não. Foi totalmente blufo? Totalmente do nada. Assim, muito pelo contrário, a gente tava muito feliz. Assim, quando... Eu costumo dizer que quando eu entrei na Loading, eu sabia que existiam alguns problemas estruturais, digamos que, da empresa. mas tudo era, assim, muito... Esqueci a palavra agora, mas você meio que não se importava com isso, era meio que adjacente, porque o time que trabalhava, pelo menos comigo, era um time excepcional. Assim, de profissionais muito bons, com histórias, sabe, de já ter feito outras coisas que a gente já admirava e que tava todo mundo ali a fim de fazer o negócio acontecer. Então... Foi muito triste quando acabou por conta disso. Eu sabia que a empresa tinha problemas, mas nunca imaginei que aconteceria algo assim. A Bruna, ela veio aqui no dia seguinte que acabou, assim. E, tipo, a gente já tinha chamado ela um tempão, assim, mó... Você ficava muito no prédio lá? Não. Não? Não, porque quando eu entrei, já tava pandemia. Ah... Então, a gente teve um momento, assim, de ter o nosso estúdio, de construir o estúdio, de fazer algumas preparações ao vivo lá no prédio, mas logo, no primeiro dia da estreia do programa, a gente já foi pro online. Cara, e eu acho que... Às vezes eu assistia... Vira e mexe eu deixava no Loja, cara. Quando vocês... Eu acho que já viam alguns programas seus, sabia? Agora eu tô vendo a minha memória. Era você, mas... Olha só, isso é um elogio, porque a memória do Bento é zero. Não é verdade. Eu vou te falar, eu acho que era você mediando uma galera, ou era você naqueles quadradinhos que eram várias pessoas conversando, né, sobre alguma... Algum jogo ou falando. Tinha vários, assim, formatos que a gente fazia, mas eu tava no programa todo dia e eu era a pessoa que estava no programa todo dia, então eu acabava fazendo essa mediação, independente do que a gente estivesse falando. Mas era sempre eu e um segundo apresentador. Mas é que eles rotacionavam, né? Então, segunda, quarta e sexta era um, terça e quinta era outro. E o de segunda, quarta e sexta, ele é narrador. Tipo assim, é o Neves, ele é narrador de jogos eletrônicos. E o outro... Mas é parecido com futebol. É bem parecido com futebol. A narração, eu já ouvi alguns dias, eu achei que eu tava ouvindo um jogo de futebol por um segundo, mas aí eu olhei pra TV e era um... Acho que era um Fortnite ou alguma coisa assim que ele tava narrando, entendeu? Sim. Mas o tom era bem parecido com um narrador desse de jogo de futebol, assim, né? Sim. Eu achei... E a gente mudava o que a gente fazia no programa até dependendo de qual deles estava. Porque como esse era narrador e o outro era mais na pegada do speedrun, mais carismático, assim, de meio porra louca, assim, a gente fazia coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente tinha o campeonato, a gente fazia quarta-feira. Toda quarta-feira era campeonato, porque daí tinha o narrador que fazia isso. De quinta-feira tinha o speedrun, que daí a gente tinha um rapaz que tinha mais essa pegada. E eu ficava meio que no intermédio. A gente fazia entrevista, a gente falava com analistas, né? Pra falar mais sobre cada um dos cenários competitivos. E foi aí que eu oficialmente deixei de ser específica de um jogo apenas, como eu era antigamente, pra entender um pouco de tudo. Não o suficiente pra ser comentarista, mas o suficiente pra poder estar em qualquer lugar. Ok. Entendi. É... Pô, eu tava com uma pergunta na cabeça aqui. Você lembrou o programa dela, daí você esqueceu outra coisa que tava na sua mente, né? Era do Lundin. Porra, que merda. Pior que eu tava interessado em saber mesmo, o que eu ia perguntar aqui. Mas... Puxa aí, Tony, a pergunta que o Bento ia fazer. Tudo escrito aqui. Tony, pesquisa aí no Google, por favor. Mas você gosta de jogar videogame em casa, assim? No tempo livre, assim? No tempo livre? Então, quando eu tô realmente assim, nossa, não tô afim de fazer nada, ou eu vou assistir reality show, ou seja, eu vou na parte da competição, mas sem o jogo, ou eu vou pra parte do jogo sem a competição. E aí, eu vou pros jogos que não tem competição, que é o caso do World of Warcraft. Eu tava jogando bastante Genshin Impact também. Ficou um jogo legal. E eu vou dizer, no Loading, era isso que eu ia te falar. No Loading... É, agora eu lembrei. Vamos voltar pra... É, no Loading, tinha muito também das coisas anime, né? Falando de anime e de... Acho que é coreano? Novela. Ou é japonês? A novela coreana? Não, não sei. Tinha a novela coreana. O tom todo da coisa. É basicamente oriental. Oriental, todo, né? Sacou? Não tinha muito... E por que você acha que essas duas coisas estão meio conectadas, assim? O videogame com essa coisa meio oriental tem alguma coisa a ver? Os dois serem... Misturarem, assim? Estarem no mesmo canal? É, assim... É porque, assim... É natural essa... Acho que não é muito natural, não. Assim, eu acho que existem semelhanças. Você gostar de certas histórias, né? Ou até mesmo dos traços. Mas não é necessariamente atrelado, não. Eu achei que era o mesmo tipo de público, basicamente. Quem gosta... A novela, eu achei que... Pra mim, pelo menos, deu uma destoada. Mas dá pra entender também com o mundo. Quem está agora que tudo... Com o BTS, que é a maior banda do mundo, essas coisas que a galera tem, é mais interesse pelo conteúdo coreano também. Sim, mas eu fico só me questionando por que que isso está associado ao videogame e isso, entendeu? Poderia ser videogame e música, vamos dizer. Assim, eu acho que eles tentaram olhar o que que é um gosto jovem que não está sendo explorado dentro da TV aberta brasileira. Ah, a gente tem os jogos, a cultura oriental e, sei lá, o esporte eletrônico, sei lá. Tinha três pilares, assim, principais. Eu acho que eram os games, a cultura oriental e a cultura ocidental. Basicamente, era isso. E aí, eles tentaram trabalhar essas coisas que não tinham encontrado o seu espaço dentro de nenhuma emissora de TV. Eu acho que é muito mais sobre isso do que por conta de realmente ter... Você curte? Eu gosto. Não sou, assim, otaku. Qual é a sua novela coreana favorita? Nunca assisti novela coreana, assim. Que eu nunca acompanhei. Mas eu já assisti anime. Gosto. Mas não é uma coisa assim, nossa... É como eu falei, meu negócio é reality show. Eu adoro competição. Qual é o reality show que você gosta muito? Eu atualmente estou assistindo o RuPaul Drag Race. Mas eu assisto literalmente qualquer coisa. Até competição... É porque eu amo competição. Até competição de escultura de flor eu já assisti, sabe? Qualquer coisa. Eu gosto de ver as pessoas que são as melhores em algo batalhando para ver quem é melhor ainda. Então, normalmente, é isso que eu acabo assistindo. Mas se eu estou afim de assistir alguma outra coisa, eu posso acabar indo para um anime. E você gosta de esporte clássico? Eu não acompanho muito, não. Olha que doideira. Pois é. Você é má perdedora ou é boa perdedora? Eu acho que eu sou má perdedora. Má perdedora, indignada quando perde. Fica indignada, chuta tudo. Não é para tanto, não é para tanto. Eu acho que eu já estou acostumada com essa coisa, né? De perder, ganhar. Enfim, faz parte. Mas eu sempre faço tudo para ganhar. Eu vou ver o lote. Eu tive que parar, cara. Porque não estava mais saudável, tá ligado? Estava gritando com os moleques de 12 anos, assim. Daí falei, porra, eu vou voltar para a minha vida, tá ligado? É. Fala aí, Tânia. Eu fiquei curioso, porque você falou agora que basicamente você trabalha nos eventos, né? Sim. Como você se prepara para esses eventos? Porque normalmente tem bastante gente, né? Então, você recebe muita energia, digamos assim, por ter atenção e público. Você se prepara mentalmente e fisicamente para essas coisas? Tipo, faz meditação, terapia? Ou algum curso para se portar teatro, essas coisas, você chegou a fazer? Ou você simplesmente foi indo e realmente você domina o público e tudo? Assim. Essa galera. Pedagogia ajudou, imagina. A pedagogia ajudou bastante. Até porque, assim, eu tenho duas características que são meio que minhas, assim, nesse meio que me diferenciam de outras apresentadoras, né? Então, normalmente, se um evento ou alguma marca quer uma apresentadora com essas características, sou eu que eles procuram, que eu tenho a característica de ser muito didática. Eu venho muito da pedagogia exatamente porque eu consigo explicar as coisas muito bem e porque eu sou muito estudiosa, assim, eu sou bitolada nos estudos. E eu considero que eu sou assim porque eu não sou uma pessoa muito confiante, mas eu baseio a minha confiança para eu não perder em nenhum momento a compostura do negócio e ter muito conhecimento. Então, absolutamente tudo que eu faço, a primeira coisa, quando eu estou me preparando, é estudar. É saber de absolutamente tudo que eu vou falar ali. Então, eu faço muito isso. E de resto, assim, de preparação... Qual eu aqui? Dá pra perceber, velho. É visível, é visível. Mas, basicamente, qualquer coisa, qualquer coisa. Se você falar que, ah, Ana, eu quero que você faça um evento sobre canecas, eu vou estudar a história da caneca e quais as marcas, qualquer coisa que envolva a caneca, eu vou estar preparada pra falar. Significa que eu vou falar sobre isso? Não, porque como apresentadora, você não é a pessoa que está ali pra falar sobre o conhecimento, mas eu estou preparada. Então, eu baseio muito isso. Então, os estudos, pra mim, são essenciais. Agora, em quesito mais espiritual e tal, eu não faço meditação, mas eu tento manter aquela coisa de não pensar na quantidade de pessoas que estão assistindo. Eu nunca penso nisso. Então, às vezes, as pessoas perguntavam, como que você se sentia na transmissão lá do Free Fire com 300 mil pessoas assistindo todo dia? Eu falava, eu não sinto nada, eu não penso nisso. Imagina que eu vou pensar que tem 300 mil pessoas assistindo, estou fora. Então, eu tento não pensar em nada disso e eu foco mais naquilo que eu sei fazer pra eu poder ter essa, pelo menos, o nível de confiança que me permite entregar algo sem parecer que eu não devia estar ali, digamos assim. Entendi, né? Você já teve que escutar muita merda das pessoas assim, nesse meio, assim? Olha, eu acho que no geral não, exatamente por conta desse traço, porque quando eu decidi entrar nesse meio que eu até comentei, que é porque não tinha nenhuma mulher e eu vi ali um espaço, eu sabia que eu queria chegar ali com uma mulher que ninguém ia contestar por que que eu tava ali. Eu nunca quis que alguém falasse que eu sou cota, entendeu? Ah, eles precisam de uma mulher aqui na transmissão, aí tacaram ela. Jamais, entendeu? Então, eu não ouvi muito disso, eu acredito que por conta da minha preparação. Ninguém nunca pôde questionar se eu deveria ou não estar ali, porque tava muito claro que eu tava sempre muito bem preparada. Mas, eu já passei por situações difíceis. Quando eu tive a minha primeira oportunidade profissional, eu passei por uma situação bem chata de machismo. Mas, graças a Deus, eu não só passei por isso, como a pessoa me pediu desculpas depois, anos depois. O que aconteceu? Você pode falar? Não sei se você pode falar. Ah, claro. Eu não falo quem é a pessoa. Acho que você falou, anos depois, eu ainda assassinei essa pessoa. Ninguém sabe. Mas, é que quando eu consegui a minha primeira oportunidade profissional, que eu ganhei dinheiro pela primeira vez, foi através do campeonato de Overwatch, que era o campeonato oficial regional de Overwatch. E lá tinha, eu trabalhava com várias outras pessoas, eu era a única mulher. E existia uma pessoa que não falava direito comigo, não me cumprimentava, não olhava pra minha cara, não dirigia a palavra. Mas, se fosse, estava ótimo. Toda oportunidade que tinha, queria me infernizar. Então, por exemplo, se eu ajeitasse a cadeira, por exemplo, eu ficar no mesmo nível, assim, dos outros meninos, porque eu sou menor, né? Então, eu não queria ter a diferença de altura. Então, eu mexia na cadeira, era capaz dele falar no fundo, assim, falando assim pro menino que estivesse do meu lado. Nossa, eu queria muito que você mexesse na cadeira dela agora. Era assim. Mexesse na cadeira dela pra baixar a sua cadeira? Pra baixar a minha cadeira. Exatamente. Ele pedia pra alguém fazer isso? Ah, ele não pedia, mas ele jogava no ar, assim, entende? Ou ele ficava chamando outra pessoa, tipo, na minha frente, pra ficar, sei lá, de algum tipo de segredinho. Que coisa assim. Ficava fazendo umas coisas meio nada a ver mesmo. Tipo assim? É, tipo assim, é. Caralho. Então, era muito, muito chato. Isso é meio infantil, até, né? Na boa, cara, esse comportamento, né? E é engraçado, porque eu cheguei a pensar, assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa pra essa pessoa? Mas ele gosta de vocês, ele já pensou nisso? É igual aquele garoto do colégio que faz aquelas coisas meio idiotas, assim, e acha que vai chamar a atenção da garota, assim, puxando o cabelo dela. Na verdade, ele tinha, ele já tinha um relacionamento e tudo mais, mas, é, eu cheguei a tentar, tipo, mandar mensagem pra ele, pra entender, porque eu pensei, será que eu fiz alguma coisa? Talvez viu alguma coisa, porque a gente nunca tinha tido contato. Sei lá, talvez eu falei alguma coisa na minha rede social, que ele falou, nossa, que menina idiota, não quero nem saber dela. Cheguei a mandar mensagem, não tive resposta, aí a empresa, a Blizzard, teve que entrar no meio e tal, e aí a coisa melhorou e eu cheguei, eu nunca, eu não sou do tipo que fala assim, nossa, machismo. Demorou muito pra eu falar que era machismo, eu só fui, de fato, admitir, né, depois de tentar ver se era um problema comigo. Quando a gente ia, por exemplo, pra eventos, e essa pessoa tava numa rodinha de pessoas, chegava uma mulher e ele saía. Ele não ficava na mesma rodinha do que outras mulheres, não seguia outras mulheres em rede social, era só homem, só seguia homem. Estranho, né? Pois é. Esquisito. Pois é, e aí, então, foi uma situação bem chata, assim. Então, não era com você a parada, era geral, né, entendi. Então, foi bem chato, assim, essa situação, mas eu não conto mais essa história com o mesmo pesar, exatamente porque eu falei, contei essa historinha em uma entrevista, essa pessoa ficou sabendo, a carapuça serviu, aí entrou em contato comigo pra eu me pedir desculpas. Então, na verdade, demonstra que essa pessoa melhorou muito, assim, e ele pode explicar pelo que ele tava passando, pra tentar dizer que não era machismo, que tava passando por coisa X, Y, e ele teve que tomar algumas decisões, não sei o quê, eu entendo o lado dele. Não, acho que foi correto, mas desculpei e é vida que segue. Entendi. E você acha que os esportes, assim, vão dominar as transmissões televisivas, assim, daqui a um tempo? Você acha que isso vai acontecer e acabar substituindo, tipo, substituindo não, mas entrando no mesmo nível, no nível que uma transmissão dessa de futebol e tal? Você falou que teve uma do Free Fire que deu uma puta audiência, né? Mas isso se tornar uma coisa mais rotineira, assim? Tu acha que isso vai acontecer no futuro próximo? É possível. Futuro próximo, eu diria que não. Porque qual que é a grande dificuldade nesse quesito? É que, por exemplo, futebol é futebol. E esporte tradicional é esporte tradicional. Não tem muitas mudanças, assim. Agora, jogo tem muito. Tipo assim, digamos que, então, o que vai bombar vai ser Battle Royale, mas tem trocentos mil Battle Royales. Qual que você vai transmitir? Qual que vai ser aquele que vai substituir o futebol? Entende? Então, eu acho que é bem difícil de fato chegar a esse ponto. Mas não seria uma modalidade de jogo e não um jogo propriamente dito que substituiria o futebol? Entendeu? Tipo, a modalidade de jogo League of Legends, né? Não, mas daí é um jogo. É um jogo. Battle Royale, por exemplo, é uma modalidade. Battle Royale, é. Então, Battle Royale é a modalidade. Isso, essa modalidade de repente substituir. Substituir não, mas não interessa o jogo. Mas se forem jogos dessa modalidade... Eu acho mais difícil. Eu acho que se a gente chegar no ponto de falar assim, ó, vamos substituir o futebol com Free Fire. Específico Free Fire. Eu acho mais possível do que pensar no Battle Royale, porque tem muitos. Eu não pensei nem em substituir, mas eu pensei que fosse alguma coisa tipo MMA, entendeu? É uma competição que não substitui o futebol, vamos dizer, mas é uma coisa que todo mundo assiste. Tem um super... É uma galera que segue, entendeu? Sim. E é bem popular, assim, né? Tem tipo pay-per-view. Eu não sei se tem esse esquema pra... Tem alguns canais de TV que agora estão abrindo essas possibilidades. Pay-per-view também? Pra você pagar? Não sei se pay-per-view, mas tipo canal fechado. Então, por exemplo, a Globo não tem só o Sport TV, tem o eSport TV. Então, que é um canal que é sobre os esportes eletrônicos, entendeu? Eles, o mundo não é mais o mesmo, cara. Essa galera... Agora tem o SBT, tem o SBT Games. Tem mesmo? Que é um outro que tá sendo criado agora. Olha, ele trabalha no SBT, sabia? Olha só, tá vendo? Olha lá. É, mas eu não sabia disso, né? Sabia, sabia. Sabia? Não falou nada? Não, mas eu não sabia que ia ser um canal. Ah, tá, um segmento. É, parece que estão trabalhando pra, quem sabe, transformar em um canal, ainda não... Mas existe esse boato. Mas ainda assim, mesmo sendo só um canal de YouTube, ainda tem o branding SBT, que é um negócio, assim, intenso. Cara, a gente precisa chamar o Dudu Camargo pra jogar Free Fire, cara. Esse programa vai dar certo, cara. Pode ser. E qual é o seu... Você tem um sonho profissional, Ana? Se assim, na área, tem alguma coisa que você almeja, assim? Ou você tá já confortável e já sabe tudo? Jamais, jamais. Eu quero chegar na TV, novamente. Alguma TV que não acabe. Alguma TV que não acabe. Eu quero, assim, pra mim são duas coisas principais, né? Chegar numa emissória de TV, eu acho que seria um sonho. E também começar a fazer outros programas que não estejam necessariamente relacionados a games. Você gostaria de fazer um reality show de competição? Claro, né? Se for apresentar, com toda a certeza, de qualquer coisa, pode contar comigo. Olha aí, oportunidade, hein, pessoal? Eu acho que no futuro vai ser só reality show, sabia? Na TV. Esporte também. Esporte e reality show. É, mas a coisa de ficção, eu acho, entretenimento, mais sitcom, outras coisas de filme, vai ser uma coisa separada, entendeu? Vai ser tipo na Netflix, é. E só vai ter esses realities mesmo, que é acumuladores, né? Isso são realities, né? Sim. São um tipo de realities, né? É um tipo, não é de competição. É, não é de competição, mas são, né? Ué, você dá uma hora onde competição é de acumulador, né? Quem acumula mais lixo, cara? É, assim, eu não tenho intenção de largar os jogos, mas a partir, é que como essa coisa dos jogos ainda é um nicho muito fechadinho, é tipo assim, mundo e jogos, né? É mesmo? Eu achei que era, porque hoje em dia tava muito mais... Tá quebrando toda essa barreira, mas ainda é um passinho que a gente tá tomando, uma caminhada, né? Ainda não tá super integrado. É, porque no passado o videogame estragava a TV, lembra quando você ligava? As pessoas falavam isso, é. Aí ficou num nicho mais fechado, mas vai, fala, desculpa. Mas agora tá sendo uma jornada aí pra ser quebrado isso, inclusive tá acontecendo muito até através desses canais, né? Do SBT tá olhando pros games, pra Globo e etc. Tá se quebrando cada vez mais e percebendo que a galera do jogo também são celebridades, são pessoas que, meu, viajam e são muito, muito conhecidas, muito influentes. Até mesmo, então tá sendo um passo. Mas você ser uma pessoa dentro do nicho de games que transcende o nicho de games é muito raro. É. Entendeu? Tem alguém que é assim? Talvez dê pra falar da Nive. Que a Nive é uma apresentadora, que é a apresentadora mais antiga de... Talvez ela, assim, hoje ela não tá fazendo nada fora dos games, mas ela já fez. Já é uma grande coisa. Tipo, não existe outras pessoas assim, entendeu? Assim, Serol, Nobru, que são gaulês, que são muito... Agora tá fazendo NBA. Sim. É uma quebra. Sim. Não é mais sobre games. Jogar. É sobre, né? Qualquer coisa. Então, gaulês, o Nobru, que ainda é focado no Free Fire, mas ele é conhecido como uma celebridade. Sim. Nobru, entende? Então, são pessoas específicas que quebram essa barreira. Mas ainda são muito poucas. Então, eu adoraria ser uma dessas pessoas que, eventualmente, pode quebrar essa barreira. Vai ser. Vai ser. Tenho certeza. Eu acho que vai ser no... Sério? Juro? Tô falando aqui. Vai ser no reality de competição de acumuladores, hein, Kaique? Eu joguei essa ideia. Vamos fazer um projeto, tá bom? Depois que acabar aqui, a gente vai sentar e vamos fazer um projeto. Pô, é demais. Mas é... O que eu ia falar mesmo? Pô, você faz uma piada e você me quebra a minha linha de raciocínio. Ah, então, desculpa. Eu não vou me fazer nenhuma piada, Bento, porque senão o seu raciocínio... Caramba. Você é religiosa, de alguma maneira? Ah, sim. Eu acredito em Deus. Eu sou cristã, mas não sigo muita religião. O que o Tony perguntou de meditação, eu fiquei curioso. Você falou da parte espiritual. É, eu não faço meditação, nem nada assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Já fiz terapia. Tem que meditar. Meditar é bom. Será? Não sei. Será que eu conseguiria? Qualquer pessoa consegue. É, então. É um trabalho a ser feito. Mas o que eu tenho feito, assim, pra me ajudar, assim, no geral, é... Tocar um instrumento. O que você toca? Tô começando a tocar piano. Ah, é? É. Que foi algo que eu assumi pra mim, tipo assim, ah, eu quero alguma coisa que eu não faça profissionalmente. Que seja algo, assim, que não tenha nada a ver com nenhum tipo de conteúdo. Porque eu sempre fui essa pessoa. Eu faço qualquer coisa, eu transformo em conteúdo. Eu transformo em trabalho. Então, eu cheguei num ponto que eu pensei assim, olha, eu preciso de alguma coisa que não seja trabalho. Pior que eu sou assim também, cara. E o videogame, pra mim, era isso. Era quando eu tava... Eu comecei a fazer um jogo ano passado e comecei a ficar... Mas eu parei, por enquanto. Mas eu vou fazer esse jogo. Mas era uma das poucas coisas, assim, porque às vezes eu vou ver uma série e eu já fico, né? Pô, roteiro, não sei o que lá, direção, não sei o que lá. Vou ver... Mas, ô, Tony, traz o piano aqui, então, pra gente ver. Por favor. Tira, não sei. Tem teclado eletrônico, né? Mas você é super ativa nas redes sociais também, Ana? Sim. Você fica mostrando a sua vida pra todo mundo? Eu acho que não necessariamente a vida, até porque o que que tem pra mostrar na pandemia que você não tá saindo de casa? Eu não sou muito do tipo de pegar... É que eu não... Por incrível que pareça, eu não tenho essa pegada de, por exemplo, assim, ah, vou sair aqui com os amigos, vamos tirar uma foto, vamos gravar alguma... Eu não tenho isso. Eu sou aquela pessoa que eu chego no lugar e eu tô aqui, sabe? Eu não sou muito de ficar registrando o tempo todo. É um saco isso, né? Eu também nunca fui essa pessoa, tive que me transformar, cara. Eu nunca vou pra um lugar e falo, cara, isso dá uma foto, cara. É. Vamos lá, clic, 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 eu nunca penso isso. É bem difícil, é bem difícil. Eu também não sou essa pessoa. Mas, apesar do dia a dia eu acabar não fazendo isso, até porque não é muito meu, eu sou muito ativa, assim, eu devo publicar coisa todos os dias, todos. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu comecei sozinha, mas esses dias a gente se vê agora a cada 15 dias só, porque não dá pra ficar, né, indo presencial. Mas essa pessoa que trabalha comigo vai na minha casa, tipo, a cada 15 dias. Da última vez que ele foi, foram 5 fotos e 11 vídeos. Ah, você já faz uma coisa ali. Já faço tudo, entendeu? Já faço tudo. Por que você não contrata um, assim, Bento? Pra você ficar malhando, a pessoa filma você malhando, você passeando com madruga, com flare, assim. É uma ideia mesmo. Pelo que eu tô zoando, mas eu fui viajada e minha namorada é modelo e tira foto também. Então, assim, eu parecia uma blogueirinha também nessas férias, porque ela ficava tirando foto o dia inteiro também. É, eu não tenho, eu não... Agora eu já... Eu sou sozinha, eu sou uma pessoa sozinha, cara. Eu não tenho namorada agora. Mas eu também descobri, assim, o tipo de conteúdo que funciona pra você. Por exemplo, meu conteúdo, ele é um conteúdo de humor gamer. Eu não me considero uma pessoa, assim, tipo, de fazer piada, assim, eu não sou essa pessoa. Inclusive, eu acho que eu tenho um senso de humor muito bosta, na verdade. Não é verdade. É. Mas tudo bem, velho. É, mas enfim... Ele é pouco bosta. Tô brincando. Tô brincando. Tô de brincadeira. Mas ainda assim, é bosta. É verdade mesmo. Não é, não é. É assim. Mas aí eu encontro no conteúdo de humor gamer um humor meio, quase que meio inteligente, assim, que eu gosto. E aí eu gosto de fazer. É tipo assim, você pegar o que eu faço muito. É tipo pegar uma trend no TikTok. Tá bombando lá uma trend, um áudio. E eu cato esse áudio e uso em alguma situação de jogo. Ah, entendi. Entendeu? Ou alguma situação das pessoas que jogam. Eu faço muito isso. E eu me divirto demais fazendo isso. Então, esse é o conteúdo que eu faço. Tipo um bordão? Tipo um ratinho? Daí coloca... Qualquer coisa, assim. Qualquer coisa. Aí você mistura o áudio, o áudio do videogame numa situação real ou o contrário? Normalmente, em alguma situação, por exemplo, sei lá, esses dias tá bombando no... Acho que eu publiquei isso hoje. Tava bombando no TikTok um áudio que é só uma pessoa meio que... Só fazendo assim. E as pessoas estavam colocando esse áudio em diversas situações pra dizer, tipo assim, ah, quando 2050 chegou e você é a única pessoa não vacinada. E aí a pessoa, tipo assim, catando uma arma, indo atrás dos zumbis, sei lá, qualquer coisa assim. Entende? Umas situações aleatórias. E aí eu cato esse áudio e faço uma situação dentro do jogo. Então, por exemplo, eu publiquei hoje esse sonzinho e era eu parada dentro do Free Fire na área de reviver, falando assim, eu revivendo meu amigo depois de não ter ajudado ele. É assim, vem lá. Entende? É você pegar aquilo que tá bombando e transformar, fazer ele ser algo, um conteúdo de identificação pras pessoas que me seguem, entendeu? Sim, cara. E também satirizar. Às vezes eu vejo uns videozinhos no Facebook satirizando umas situações típicas de videogame, sabe? Sim. Daquelas bem ridículas, assim, do NPC repetindo a mesma coisa, sabe? Quando você conversa com ele e tal. Sim. Você faz esse tipo também? Eu faço, esse de ficar repetindo, que também foi um que bombou, né? Que era uma música que ficava, o que respondia era sempre a mesma coisa. Então, eu fiz também da pessoa, de uma pessoa falando assim, beleza, agora a gente vai pra cima. Aí o time, agora a gente vai pra cima. Não, mas calma que tem que, tem que se proteger antes. Agora a gente vai pra cima. É assim, sabe? E a gente faz. Esses dias também teve o dia dos namorados e eu fiz um conteúdo meio que satirizando isso, que falava assim, ah, você já amou um gamer? Não. Quer que eu demonstre pra você como é? E aí era tipo assim, eu coloquei meu namorado na frente do computador e eu ficava atrás, tipo, fazendo assim. Tentando chamar a atenção e ele nem ligando. E ele nem ligando. Então a gente faz esse tipo de brincadeira. Então o namorado é gamer, não? Ele joga, mas ele não trabalha com nada relacionado a isso. Mas vocês jogam juntos? Não. Não? Não, porque a gente briga. Ah, é? Mas o que vocês tentaram jogar junto? A gente joga juntos, assim, World of Warcraft a gente joga, porque não é competitivo. Mas, por exemplo, League of Legends jamais, Free Fire não, nada competitivo não rola. Mas por quê? Porque ele ganha, ele ganha ou você ganha e vocês ficam bravos, vocês brigam um pouco? É porque a gente tem tipos... Os dois são competitivos, é isso? Os dois são competitivos e nós temos estilos de jogo diferente e aí eu quero fazer do meu jeito, ele quer fazer do jeito dele, a gente não chega a uma... É muito ruim quando você tá... Quando você é bom num jogo, você sabe que você é bom, você joga online, você vence, às vezes é um jogo de luta. E aí você fala pra alguém que nunca pega num videogame, você fala, vamos bater uma aí. Aí é uma de luta. E aí a pessoa só faz assim no controle e ganha. Sim. Nossa, é uma parada tipo assim, é muito revoltante isso, né cara? Isso pra mim é muito, porque você tem certeza que às vezes que foi uma cagada da pessoa monumental, mas não tem, e você já tá jogando o jogo faz séculos, entendeu? Sim. E a pessoa ganha. Qual é o jogo que vocês jogavam mais ou menos junto de luta, não? Não, não, eram jogos assim, esse tipo assim, League of Legends, a gente tentou Free Fire, qualquer coisa, na real. A gente não fica, até quando a gente vai jogar separado, mas sei lá, um quer assistir, eu tenho que falar, por exemplo, se eu vou jogar, eu tenho que falar pra ele, você não fala nada. Você só vai me falar o que eu tenho que fazer se eu pedir, não vai falar o que quer que eu tenho que fazer. Eu vou, eu vou, é que ele é muito de tipo assim, querer, querer falar, querer, né? Puta, eu era assim também com a minha ex-namoradora. É muito chato, tá vendo? É, eu sei, cara. Pega isso, cara, por que que você não abaixa, cara? Basta você abaixar. Exato. Por que que você não... É por isso que a gente não joga junto, não dá certo. Comigo é o contrário, que a Alexandra, ela não consegue jogar nenhum jogo, e ela quer que eu fale o tempo inteiro tudo pra ela, eu quero, eu falo, não, a graça é você descobrir. Só que assim, como ela não cresceu jogando videogame, assim, ela vai pular de uma plataforma uma pra outra, ela desespera, assim, quando dá errado. Não, por que que você não me falou, não sei o que ela deu. Eu já evito ligar o videogame pra ela, que é só estresse. Isso também é chato, porque tem gente que tem medo, você já viu? Tem gente que tem pouca intimidade com o videogame, eu acho que, parece que quando você põe um controle na mão delas, elas ficam com medo, assim. Sim. O que que eu vou apertar aqui? O que que é pra eu fazer? Cara, vai, só, só, né? Só começa aí a apertar, e você vai destrinchando. Não vai acionar uma autodestruição no videogame. Acho que as pessoas acham isso, às vezes. Porque é assim que a gente começa, né? A gente pega o controle e vai, aperta os botões lá, vê o que faz. Você nem sabe o que que vai acontecer direito, o que que faz, qualquer coisa, porque antes também não era explicado, né, direito, sacou? É, massa. É, você não sabia, o que que faz, como é que pula aqui, o que que você tem que fazer, cara, né? O que que é pra eu fazer aqui desse jogo? Tanto que você tinha que comprar aquelas revistas gigantes de videogame, assim, hoje em dia, não tem mais, né? Eu olho no YouTube, às vezes, quando eu fico preso em um lugar, eu sou forçado. Eu falo que os jogos, eles, todos têm já um GPS, todo lugar onde você tem que ir, o que que você tem que fazer, aparece escrito o que você tem que fazer, isso tira um pouco do, dessa graça, da descoberta, assim, né? Sim. É, e qual que você prevê que vai ser a nova grande onda de jogo, assim, que vai ser popular, se tem alguma permissão pra dar pra gente? Eu acho que vai continuar ainda o Free Fire. É, tá muito novo, assim, pra dizer que o Free Fire vai ser substituído. Uns três anos? É? Ah, é recente mesmo. É, mas esses jogos, hoje em dia, duram pra sempre, né? Aquele GTA V tá rolando desde que eu, sei lá, desde o começo do Play 3. Joguei RP, você fez o personagem de RP da GTA? Eu não joguei muito online, cara. É porque não é bem o online, mas é tipo isso. Mas é um servidor particular, em que você entra e monta um personagem, é tipo um Second Life, entendeu? Acho que eu já vi algumas pessoas jogando isso online, e eu falava, como é que as pessoas estão jogando GTA desse jeito? Não entendi. É muito, muito popular. Se você entrar na Twitch, tem muita gente. E qual que é a pira? Se você trocar ideia com os amigos, assim? Tem, depende da vida do seu personagem. Ele pode ser um policial, ele pode ser um... Você pode dar tira nos outros? Pode. Assim, existem regras. Você não sai, tipo assim, atirando e tal. Existem regras de convivência. Você tenta realmente imitar as coisas da vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa do ilegal, você mora lá no morro e trafica e tal, você vai ficar trocando e vendendo droga na praça. Você tem que tomar cuidado, entendeu? Que doideira. Então... Eu vejo as pessoas brincando, meio fazendo esses vídeos e falando, ai, fulana, vamos lá na... Entra então no meu carro, não sei o quê. Então, vamos lá na praça. Chega aqui, fulana. Eu tinha uma personagem que ela era uma jornalista. Eu fazia uma jornalista. Inclusive, a minha personagem, eu fundei o jornal da cidade dentro do servidor. Caramba, parabéns. Não existia ainda o jornal e eu criei uma personagem. Eu falei, eu quero uma personagem jornalista. Não tem jornal? Foda-se. Eu quero uma jornalista. E aí, os donos do servidor perceberam o empenho ali e criaram o jornal. E aí, a minha personagem, ela tinha um sotaque. Então, eu entrava assim, ó, e falava desse jeito. E ficava falando pra pessoa, viu, você não quer me dar uma entrevista? Deixa eu... Posso tirar uma foto? Umas coisas assim, sabe? Você meio que vai interpretando. É bem legal. Cara, você tem uma energia do humor, sim, cara. Eu acho, sabia? Tu tem um astral de gente bem humorada, assim. Tu pode não ser comediante, mas tudo bem. Eu sou. Então, você tá vendo que o nível aí tá muito alto, cara. Tu pode trabalhar com essas coisas também de... Cara, tu já faz, né? Aliás, nos videozinhos, você faz pro Insta, eu acho, né? Sim. É? Tu tem canal no YouTube e Insta? É, eu faço coisas bem diferentes, assim, se considerar o canal no YouTube. Porque o meu canal no YouTube é mais uma coisa de vlog, bem cotidiano mesmo. Mostrando mais do meu dia a dia. Porque eu queria um conteúdo mais easy, assim, sabe? De fazer e de poder ter uma constância. Porque é louco a rotina. E aí, esses conteúdos mais trabalhados eu deixo pro Instagram, pro TikTok. E assim a gente vai. Você chegou a fazer coisa internacional? Eu vi alguma coisa na sua... O que que foi que você fez? Então, no Overwatch, quando eu tava no Overwatch, ia ter uma competição internacional, meio regional barra internacional, porque não era, tipo assim, mundial. Era da região do Atlântico. Então, era América do Norte, América do Sul e Europa. E aí, eram as melhores equipes dessas regiões que se enfrentariam presencialmente na Alemanha. E aí, eu fui chamada pra ser apresentadora do campeonato, meio que representando a região sul-americana. Aí, eu fui lá e fui a primeira brasileira a apresentar um campeonato na transmissão em inglês. Que legal, parabéns. É. E foi uma das melhores experiências, assim, profissionais da Alemanha. Você foi na Alemanha mesmo? Fui na Alemanha. Que legal. Fui. Onde que foi lá? Crefeld. Onde? Vizinho, assim, o fiofó da Alemanha lá. Tanto que eu fui pra lá, todo mundo falava assim, ah, fica tranquila. Todo mundo fala inglês na Alemanha, né? Não no fiofó da Alemanha. No fiofó lá, eu fui no mercado e queria água, normal água. Porque lá, é tudo água com gás. E eu não queria água com gás, queria água normal. E eu fui tentar perguntar pra uma moça se era água com gás ou sem gás. Rapaz, não sei nem o que ela falou pra mim, mas ela tava brava. Como que é água? Eu não vou fazer nenhuma piada. Ah, com respeito disso, o que é o tempo? A vassa. A água é vassa, né? Isso, é. Mas eu não fazia ideia. E água com gás? Ah, é. Vassa mit gás. Eles estão inventando. Meu, mas eu acho que vassa pra eles é tipo, já é água com gás. Eles só tomam água com gás. Tipo, no hotel, a água do café da manhã tinha duas águas. Era uma com muito gás e uma com muito, muito gás. Caramba. Não tinha água sem gás, não tinha. Por isso que eu precisei ir, tipo, ao mercado. Foi muito legal. Além disso, eu também fui finalista apresentadora do ano, no ano passado, em uma premiação internacional. E hoje eu sou jurada dessa premiação. Mas foi a minha primeira e única vez que eu viajei pra fora do país. E foi uma experiência incrível, assim. Fiquei sete dias lá. Você tem vontade de ir pra fora também? Mais? Eu gostaria de ter mais experiências internacionais. É meio que na mesma pegada de, tipo, assim, estourar a bolha dos games. É tipo estourar a bolha do Brasil, se fazer coisa pra fora, né? Então é uma vontade. Mas, assim, dizer, nossa, quero morar lá fora, não tenho muito, não. Tem mais gente fazendo isso agora depois de você? Hum, não. Você não tem nenhuma competição na sua área, assim? Tenho. Assim, por exemplo, a Nive mesmo pode ser considerada uma competição. Existem outras, tipo, apresentadoras, assim. Mas, normalmente, elas são específicas de um jogo. Existe apresentadora do Free Fire, apresentadora do League of Legends, apresentadora dos campeonatos em si. E eu, hoje, não sou mais fixa de nenhum jogo. Então, acaba sendo, sei lá, só a Nive. Mas não dá nem pra dizer que a Nive é competição, porque a Nive tá acima de mim ainda. Ela joga também? Ela joga, joga. Joga? Mas ela é mais... Ela... É porque, como eu falei, ela já conseguiu essa coisa de estourar a bolha. Então, ela fez... Eu me lembro dela ser uma das primeiras, né? Que começou a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ela foi a primeira, tipo, apresentadora de jogo. E aí, ela... Hoje, ela faz coisa pra Globo. Ela já foi repórter do BBB. Ela já fez tantas outras coisas que, inclusive... A Nive é uma pioneira, assim. É uma pessoa que eu super admiro. Então, ainda não tô lá pra ser uma competição pra ela. Mas, um dia... Um dia, um dia, chega. Um dia, ela vai competir com você. É isso que ela tá dizendo. Entendi. A intenção é essa, né? É aquela... Basicamente, uma competição saudável. Sim. Não, isso é... Pô, acho que eu não sei... Quanto mais gente... Por exemplo, um podcast, né? Acho que quanto mais podcast tem de sucesso... E as pessoas começam a ver podcast... Mais é... Não é ruim pra quem tá no meio, assim. Mesmo se a pessoa ainda não tá, sei lá... No nível dos podcasts grandes ou alguma coisa assim. Porque eu acho que a indústria tá forte... Alimenta todo mundo, entendeu? Sim. Essa que é a minha visão e não... Como se as pessoas que estão fazendo estão roubando espaço ou estão deixando a coisa pior, assim, mesmo se ela... Se for ruim até, vamos dizer, se considerado ruim, mas... Mas é... E daí? Deixa ter, né? Não rolou mais nenhuma outra pessoa, tipo, apresentando campeonatos internacionais, assim, né? Brasileiro. Mas, por exemplo, como finalista dessa premiação internacional que eu fui ano passado, a primeira finalista foi a Nive. A Nive foi finalista, acho que, em 2019 e eu fui finalista em 2020. Como jurada, eu sou a primeira, a única brasileira lá. Mas a gente tá meio que caminhando juntos, assim. A Nive é embaixadora da premiação. Então, ela não interfere em quem que tá lá, mas ela apresenta coisas e tal. Então, meio que tá sendo um caminho que a gente tá fazendo juntos. Esses grupos de jogadores, assim, os times, né? Tem algum que tem posicionamento político explícito, assim? Hum, acho que não. Não? Que é... Você expõe essas coisas, assim? Não. É, não. Só de curiosidade. Tem alguma galera que faz isso, assim, no... No mundo dos games, eu acho que não, viu? É, não. Tem sim. Que fala, que circula falando desses temas e tal? Não, acho que não. Narrador, apresentador e tal. Mas, por exemplo, tem muito jornalista. Jornalista de games que se impõe bastante. Hoje tem uma pessoa que é a Bárbara. Ela começou como jornalista e hoje ela também faz algumas apresentações de eventos. Ela é uma pessoa que expõe bastante a opinião dela, se coloca. E ela tá meio que criando essa... Esse diferencial dela, assim. É uma pessoa que se impõe bastante. Entendi. É bem legal. Você acha que a gente vai ter algum dia os preços justos, assim, para os videogames, assim, cara? Porque... É, não. Para os jogos e para os aparelhos. Eu me desculpa, cara. Mas eu acho meio imoral a gente dar 10 mil reais num videogame. Hoje tá muito imoral. Um aparelho desse que custa 300 dólares. Antigamente, uma placa de vídeo. Tá um absurdo a placa de vídeo hoje em dia. Que é uma das peças mais importantes para jogar em computador, né? A top, assim, você pagava, sei lá, 3 mil reais, antigamente. Hoje, uma mais ou menos, você paga 8. Então... A top tá quanto, mais ou menos? Sei lá, acho que uns 20, 30. Olha aí. Isso é só uma parte. Isso é só uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo. Que nem é necessário para o computador rodar. É necessário para você jogar com gráficos melhores. É um chip, né? É. Não é uma placa. Não, é tipo assim. Não, não é uma placa de vídeo. É fino aqui, assim, e assim. E aí tem uma ventoinha embaixo para não aquecer. Isso é uma parte do que você precisa. E os jogos também são caros. Por isso que a galera pirateia tudo, pô. Claro. Não é justo, cara. Não é justo. Por que que você... Mas você sente que ainda pirateia? Porque eu não vejo mais pirateado. Eu acho que nos PCs deve rolar mais pirataria do que no videogame. Eu não acho. O Switch é muito pirateado. O Switch? É. Eles já encontraram um jeito. Porque a Nintendo é muito... A Nintendo é... É caro os jogos da Nintendo. Não, mas eu estou dizendo assim. Ela muito é... Ela trabalha num esquema diferente das outras produtoras, né? Da Sony, do Xbox, da Microsoft, né? Ela não implementa as coisas de segurança online, as coisas que os outros têm, né? Nos outros, se você baixa... Você não pode baixar nenhuma atualização se o seu jogo for pirata, por exemplo. Porque você corre os jeitos de... Eles identificam que você é piratão. E aí você não joga online, por exemplo, entendeu? Tem essas medidas pra contrabalancear. No computador eu não vejo mais tanto. Até por conta de plataformas como a Steam. A Steam que eu comentei antes, que é uma plataforma de jogo. Só não tem como piratear ali os jogos da Steam. E praticamente todo jogo agora tá em alguma plataforma dentro do jogo. Não é só... Ah, eu tenho o jogo e é só o jogo. Hoje em dia os jogos acabam ficando nessas plataformas que traz muito mais segurança mesmo pra eles. Então eu não vejo mais tanto. Fora que na própria Steam tem muito jogo de graça. E jogo, sei lá, 30 reais também. Mas essa Steam é um serviço que você paga? Tipo Netflix, assim? Não, também é de graça. Você paga o jogo. Você paga o jogo. Alguns jogos, porque não são todos. Tem muito jogo de graça. Mas os preços da Steam são bons. São bem mais baratos que o Play, assim. Pra quem joga no computador. Você tem mais uma vez. É uma mídia física de um jogo, vamos dizer. É uma... Na faixa lançamento, 380 reais. Assim, 370. Uma parada que custa 60 dólares, 59 dólares, eu acho. Quanto é, por exemplo... Porque eu realmente não sei. Porque eu não sou um dos consoles. Mas quanto é o Mortal Kombat pra um console? Ah, hoje em dia? 11. 250 reais. É o mesmo preço pro PC. Mas, por exemplo, se a gente pegar Fall Guys. Quer esse Fall Guys? Sim. Fall Guys, tipo assim... No videogame é 100 e não sei quantos reais. No computador é tipo 80. Na Steam. É, o Fall Guys eu peguei de graça no Play. É, eles às vezes já dão esses jogos, né? Mas é só um exemplo. Sei lá, se você vai comprar Overcooked 2. Sei lá, sabe? Você vai pagar um preço se for pro videogame. E você vai pagar um preço mais barato se for pro computador. É aquilo que a gente tava conversando lá no começo. Que o videogame, ele é muito bom de custo-benefício quando você vai comprar o aparelho. Mas os jogos são mais caros. É. Então, tem meio que essa... Esse negócio de aparelho de videogame vai acabar, né? Vai tudo se tornar um serviço de assinatura. Eu li que a Xbox tava planejando já fazer isso. Você não precisar ter mais o aparelho em casa, né? Eu acho muito difícil fazer isso na prática. A teoria é ótima, mas fazer na prática é difícil. Como que não vai ter o aparelho? O que vai processar o jogo? Como que vai processar o jogo? Só se são as TVs de última geração. Mas eles já querem fazer os mesmos jogos rodarem no celular? Os jogos que já rodam no videogame, entendeu? Eu não sei se tem alguns que já rodam, entendeu? É, o celular é um computador muito bom hoje em dia. É, assim, como se a marca fosse mais importante. Você fazer, por exemplo, você assina a Apple, vamos dizer. Você não necessariamente precisa ter, né, aparelho. Se tiver um sinal de internet, você já consegue acessar tudo de lá, entendeu? Sim. Mesma coisa com videogame. Você, sei lá, assina a Playstation Home. Mas eles começaram com isso. É que eu esqueci o nome agora. Mas, por exemplo, no próprio Xbox existe... Acho que é o Game Pass. Game Pass. Game Pass. Mas você paga e aí você tem uma coletânea de jogos. É, mas eu acho que isso vai ser... O videogame mesmo. É, vai ser o videogame. Já tem um que é assim. Pô, esqueci o nome. Estádio. Já viu? Já ouviu falar desse? Não foi bem. Era só um... Era do Google, eu acho. Era o Google Estádio, lembra? Que era só um controle. Um controle que você comprava e era um plano de assinatura. Que você tinha acesso, sei lá... Ou você não precisava ter nada físico, entendeu? Só precisava ter aquele joystick e um chipzinho, alguma coisa assim. Só que não foi muito bem. E eu nem sei onde é que está esse negócio agora. Em que pé que ele está. Realmente existiu? Existiu. Era pra ser... Não? Põe aí o... Põe aí a estádia pra você ver aí, Tony. Se você... É estádio? Estádia. Acho que é estádia. Vocês realmente não ouviram falar? Não, nem ouvi falar. Era Google Estádio, eu acho. Era... Mas eu acho que... Aí, ó. Olha lá. Olha aí. Estádio. Ah, ele vem tipo o Chrome, assim, né? Era estádio. O Google Estádio é um serviço de streaming de jogos. É eletrônico, inclusive, da empresa Google lançado em 2019. Mas eu acho que foi... Foi mal isso aí. Não foi bem. Só se... Só se o aparelho que vai, de fato, rodar o jogo é o próprio controle. É tipo um Game Boy. É, eu não sei. Realmente. O Apple Arcade, ele meio que funciona em tudo da Apple. É. Aquele Apple... Você coloca no iPad, no celular, no... É, então... Eu não sei em que pé que está isso aí, mas eu... Era um projeto ambicioso dos caras, assim. Você chegou a jogar alguma coisa do Arcade? Não. Eu vou te falar que eu também... Ele me passou a conta dele e vem com o Arcade junto. Eu baixei uns jogos lá. Mas ele nem viu, eu acho, ainda. Nem enjoado de videogame, cara. Assim, se for para ganhar dinheiro com você com videogame, eu estou meio fora, cara. Se não for para ficar milionário com você. Não, mas sério, se for alguma coisa que eu vejo que é minimamente produtiva para a minha vida, em algum sentido, eu fico meio assim, entendeu? É, não precisa nem ser tão financeiro. Mas eu fico achando assim, cara, eu já joguei muito, cara. E é... Já joguei muito todos esses tipos de jogos. Então fica meio, sabe? Não que... Às vezes eu tenho vontade de jogar um ou outro, mas... Já sei tudo o que vai ser. Eu já sei como é que é o RPG, cresce o personagem. Um ou outro é de atirar um no outro. Eu também já vi isso. Queria ver alguma coisa mais... Queria saber o que vai rolar mais, assim. Algum próximo passo, entendeu? Que tornasse o jogo... Igual teve aquele pulo do PlayStation 1, lembra? O videogame era uma coisa. Quando surgiu o PlayStation 1, porra, o Doom. Doom também no computador. Sim. Foi um salto, assim, tipo... Acho que o pessoal já... Um salto evolutivo grande, assim, entendeu? É, faz tempo que não tem um muito grande, né? Eu lembro, GTA 3 foi um salto muito grande, assim. É, eu vejo jogos e videogame PC, eles seguem um padrão celular de desenvolvimento, entendeu? Sim. Todo ano tem um modelo novo, aí é 4K, 6K, 8K. Quando vai terminar esses K, cara? Chega de K, pô. K, só na minha conta bancária, só... É, meu jogo, meu jogo não roda. Dá 4K aí. Meu jogo não roda 4K. Meu jogo roda 60, não sei o que lá, FP por minuto, é... 30 FP. Aí sai o jogo, aí a pessoa... Sai o jogo, no dia seguinte, você lê a crítica da pessoa. Eu já joguei 60 horas, é um jogo muito curto. É, quero saber quando vai a expansão, vai ser lançada. Pô, acabou de lançar esses parâmetros. Eu não sei como as pessoas têm tempo hábil pra jogar tantos lançamentos, assim. Mas não é a mesma coisa do que, sei lá, um pessoal muito atrelado a filme, séries? Filme é duas horas, um jogo tem 20 horas, dependendo do... Quando a pessoa lançou, a pessoa já tá assistindo. É, tem igual série, né? Já tá... Podia ser, digamos que, ao invés dos jogos, você fosse a pessoa que mais assistiu o filme que a gente conhece, talvez você tivesse também. Então, talvez você tivesse nessa... Ah, também não quero mais saber de filme, já tá tudo a mesma coisa, não sei o quê. É, mas os filmes, eles saem um pouco desse espectro meio... Os videogames também, muitas vezes. Mas eu acho que o filme, ele tem uma variedade um pouco maior, né? E, às vezes, você só tá recebendo. Você não tá tendo que interagir. Não, mas, pô, tem jogo de todo tipo, cara. É, tem jogo de todo tipo. E, talvez, exista, sim, uma limitação... Não tô aqui pra falar que o mundo é perfeito, porque é uma limitação tecnológica. A limitação tecnológica, ela existe. Se você conseguir falar pro Bento que o mundo é perfeito... Realmente, é bastante perfeito. Mas, existe uma limitação tecnológica, mas existe jogo de tudo quanto é jeito. Assim, dificilmente você vai falar assim... Ah, eu vou criar um jogo do zero e você vai pegar uma ideia que ninguém nunca teve. Gosto de jogo de tabuleiro? Amo jogo de tabuleiro. É? O que você joga? Assim, eu gosto muito de... Não é bem jogo de tabuleiro, mas gosto muito de D&D. Ah, é? De RPG mesmo? Legal. Pô, vamos chamar ela pra... Pra? Pra o nosso projeto de RPG. Ah, é, a gente tem um projeto de RPG. Pode contar. Amo, amo. Depois a gente até fala como é que é, mais ou menos. Não tá falando ainda. Sim, mas é, eu amo. E jogo de tabuleiro, assim, eu gosto muito da Galápagos, no geral. Ah, que legal. É uma empresa muito boa, né? Então, por exemplo, o jogo que eu tô focada agora de jogo de tabuleiro é o Dixit. Já jogou? Eu já vi qual que é, mas eu nunca joguei. Meu, é muito, é muito legal. Tem umas imagens todas psicodélicas lá, e aí você meio que tem que descrever essa carta, sem ser muito óbvio, porque você como narrador quer que as pessoas, tipo, você não quer nem que todo mundo acerte, e nem que todo mundo erre, você quer ficar meio que no meio termo, é muito legal. Então, esse é o que eu tô ficcionada agora. Mas é meio de detetive, assim? Meio de você descobrir alguma coisa? Não é bem detetive, é tipo assim, por exemplo, se tá nós três aqui jogando, e você é o narrador, aí você pega uma carta e você fala assim, olha, a descrição da minha carta é um sentimento de escuridão, sei lá, alguma coisa assim, porque você pode descrever a sua carta do jeito que você quiser, então é um negócio super criativo. E aí, eu e o Yuri vamos olhar pras nossas cartas, porque todo mundo tem cartas, e eu vou olhar aqui pras minhas cartas, qual carta pode ser um sentimento de escuridão? Aí a gente vai pegar a nossa carta, vai embaralhar junto com a sua, e revelar. E aí, a nossa intenção é, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu quero que o Yuri acredite que a sua carta é a minha, e eu quero, no meio dessas cartas, descobrir qual que é a sua. É, maneiro. Não é isso? É muito legal. Parece legal, parece legal. É muito, muito legal. Eu gosto mais desses, assim, que tem interação humana, né? Tem fator humano no jogo. Fala aí, Tony. É, eu queria mandar um abraço pro pessoal da Galápagos, jogos que realmente são muito interessantes, e eu cheguei a fazer uns vídeos pra eles no canal deles, uns programas... Fala pra ele patrocinar a gente aqui, Tony. A gente fala todo dia de um jogo aqui, hein, cara? Tem tudo a ver. É uma boa, eles não estão fazendo aí o Studer. Não, acho que o Studer não tá mais se apresentando, não. Mas eu... Não, nem fala o nome dos outros, não. Indica a Ana, indica a Ana. Até uma coisa que acho que ninguém sabe, o Jacaré Banguela, né, ele foi o primeiro diretor desse projeto. Aí depois ele... Ele saiu, né? E aí eu que dirigi com o Nix. Ah, que legal. Você conhece o Nix? Eu nem sabia que você conhecia o Nix. Claro que conheço, mano. Que doideira. A gente fez vários projetos juntos. Pô, mil anos que eu não vejo ele. É, ele foi pros Estados Unidos, né? Voltou lá pra Nova York, acho. Doideira. Mas desculpa. Mas demais. Quem é esse cara, cara? Quem é esse cara? Era um produtor americano, cara. Exatamente. Esses microfones, esse aqui, inclusive, comprei dele, cara. Esse microfone aqui, comprei dele. Pô, ele começou o podcast antes de todo mundo aqui no Brasil. É verdade. E agora tá morto. Tô brincando, não sei onde é que ele tá. Ele é gente boa, né? Abraço, Nix. Abraço, Nix. Gente boa, Nix. Valeu. Tava brincando aqui, tá? E eu queria saber, Ana, de outros jogos, assim, né? O Dixie realmente é fantástico, mas eu acho que ele ainda não chegou no nível de clássico, né? Daquele jogo que todo mundo conhece e adora. Você teve algum outro jogo que... Nessa pegada de clássico, assim? GURPS. Lembra? De clássico? Que não... Que seja de tabuleiro? É, nessa pegada. Tipo, pode ser, sei lá, Pula Pirata. Ou Detetive. Também que o Detetive também era muito bom. O War. Lembra que tinha aquele jogo da vida? O War era bom, hein? Jogo da vida. O War é bom. Banco Imobiliário. Assim, é porque eles são de uma época que eu ainda não via os jogos de tabuleiro com essa ideia de, nossa, que coisa clássica aqui, tô jogando War. Caramba, que jogaço. Não era? Era tipo assim, ah, tô me divertindo aqui com jogo de tabuleiro. Então nem vem à minha cabeça, assim, nossa, que clássico que eu joguei. Nem sei. Acho que só vem, tipo, D&D. O Munchkin é um clássico, não é? Munchkin, eu não posso jogar esse jogo. Por quê? Porque eu brinco com tudo. Ah, é? Não dá. Pior que eu tenho esse jogo e eu nunca consegui jogar, você acredita? Eu tenho esse jogo, não jogo. Eu tenho pras outras pessoas jogarem e eu assisti. Eu não, eu comprei ele na época, eu tava fazendo um jogo de tabuleiro, né, que vai sair aí nos próximos anos. E pra estudar um pouco, eu acabei nunca jogando ele. Nunca jogou? Via as regras só, via, sabe? Olha, é o jogo da Discord. As pessoas que falam que o Uno destrói amizades, nunca jogou Munchkin. Esse é, como é que é, desculpa, a ignorância? O Munchkin, você tem um personagem, é tipo um RPG de cartas, então você tem um personagem, você quer que o seu personagem suba de nível e pra isso, pra você subir de nível, você tem que enfrentar monstros. Só que as outras pessoas podem te atrapalhar, porque elas querem alcançar o nível antes de você. Entendi. Então, assim, é o jogo de você ferrar o outro e ser ferrado, entendeu? Esse é daqueles de cartas. É. Tipo Magic. Tipo Magic. Não, não, tem dados também. Não, é tipo Magic, é bem diferente. É o Mario Kart. É o Mario Kart de cartas. É tipo assim, você querendo ferrar o outro. Então é um jogo fácil de cartas. Tô brincando, vai. Ele fala isso porque ele é ruim no Mario Kart. É, eu não... Ruim? Ruim. Não sou ruim, mas é. Quem não ganha é ruim. Aqueles pokémons, você gosta daqueles jogos de cartas também? Hum, nunca peguei pra, tipo, super... Eu agora, falando nisso de Pokémon, Super Trunfo. É tipo um clássico, né? É. Super Trunfo era um clássico que eu jogava com o meu primo lá atrás. Mas não lembra de Super Trunfo? Lembra de Super Trunfo? Tem os carros, daí... É, tem de tudo, né? De tudo. Acho que o primeiro era de carro, se eu não me engano. É, cara, eu morava numa ilha quando eu era, juro, pequeno. Não tinha muitas dessas coisas, juro. Não tinha panca de jornal, né? Também que eu morava numa ilha, porque eu não frequentava, tipo, assim, fliperama ou não tenho muito contato com Itu. Itu, ah, sim. Não tenho muito contato com videogame, então a galera fala assim, nossa, joguei Mortal Kombat desde o primeiro. Você ficava no fim de semana, você ia visitar o Orelhão Gigante ali. Eu fui uma vez pra Itu, só. Um amigo meu casou lá. É muito legal lá, eu adoro lá. Se a minha profissão permitisse, é capaz de eu estar lá ainda. Morar lá? Ah, você é mais tranquila, assim, né? É, eu gosto muito do interior. É, eu sou do interior, eu sou de São José dos Campos. Ah, então, é um gostoso lá também, né? Engraçado que eu pensaria que você era mais urbana. Sei lá, seu jeito, seu visual. É porque eu acho que eu sou muito medrosa pra vida muito urbana, assim, sabe? Eu não sou muito aventureira também, eu sou daquele, por exemplo, eu vou num restaurante, se eu já sei que eu gosto desse restaurante, eu não vou em outros restaurantes. Esse daqui, eu já sei que o meu dinheiro vale nesse daqui. Entendi. Eu não sou muito do tipo assim, e se eu for no outro e eu não gostar? O medo é demais, entendeu? Eu prefiro ir sempre no mesmo. É tipo isso. Mas você é chata pra comer, é isso? Ou você... Não é nem de ser chata, é tipo assim, de não querer gastar dinheiro à toa ou perder tempo, sabe? Entendi. Então, o bom do interior é que você não tem muita opção. Saquei. Eu também, eu gosto, cara, eu gosto de me agarrar a uma comida que eu gosto, ser um lugar que eu gosto. Aí eu vou, 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 anjoa, aí eu acho o outro. É. E aí eu vou pra caramba até... Eu sou totalmente o contrário, o cara acha todo dia um lugar novo. Porra, mas isso aí é... É verdade. Isso aí é uma utopia quase de vida. Todo dia um lugar novo. Não, não acho todo dia um lugar novo. O que é a vontade é de sempre conhecer coisas novas o tempo todo. Entendi. Eu não sou muito disso. Mas, é, eu acho que pensando nessa coisa de clássico, me vem o, o, não o Munchkin, o Super Trunfo. Super Trunfo. Super Trunfo. Mas o Munchkin, assim, é pra, é pra cortar amizades, assim. Então eu não jogo, não jogo mais Munchkin. Nunca mais. É, então quando eu era pequeno eu jogava um jogo que a gente ia na água, pegava vários baiacusca, um peixe, aí fazia carinho assim na barriga, inchava eles e a gente jogava de volta na água. E invadia a casa dos outros também. Vigia a casa dos outros, mas eu não tive, cara, essa infância, assim, é. Eu literalmente cresci numa ilha mesmo. Uma ilha. Não era figurativamente falando, assim, não. Olha. Era uma ilha isolada mesmo. Quarenta minutos da civilização, assim, entendeu? Por isso que não tinha realmente. Esse dos peixes, sabe, porque é uma ilha de pescador, velho? Aí, muita gente fazia esses negócios com peixe, assim, entendeu? Mas, eu me lembro só, meu pai, ele trouxe o primeiro Atari, assim, eu acho. Da ilha inteira. É, juro. Todo mundo era. Um evento, assim, ele trouxe o Atari e, sei lá, todo mundo ia lá jogar e... Mas esses cards de Pokémon que eu já tava falando, eles valem, tipo, muita grana. Se você tem um... Xerazade, né? Sou uma mulher, né? Xerazade. Xerazade. Charmalandia, né? Charmander. Charmander. Xerazade. Mas poderia ser. É Charizard. Charizard, é. É quase isso, pô, né? Mas é, aí você tem um desses super raros, vai fazer uma grana bizarra, né? Eu não tenho. Xerazade, né? É. Quem dera. E o que que você vai... Quais são as próximas coisas que você vai fazer? Então, hoje eu tô bastante focada nos meus projetos pessoais, enquanto não surge nada. E tô aberta pra negócio. Basicamente é isso. Agora, assim, a minha intenção era a loading. Agora que a loading acabou, a gente tá aí no mundão. É, agora ela só quer competir com a Nive. Pelo que ela falou aqui. Quero chegar lá, quero chegar lá, viu? Tô brincando. A Bruna falou que você não podia falar da loading, como é que foi o processo todo, porque tava no contrato de vocês, alguma coisa assim. Que vocês não podem falar de como é tudo. Não sei se ela tava mentindo ou se era verdade. Não, acho que tinha, sim. É que eu assinei contrato. Ah, entendi. Então você pode falar qualquer coisa. Então você pode falar qualquer coisa. Tô brincando. Tô brincando. Não é pra falar mal do lugar. Só queria saber mais ou menos, assim... Nada, na verdade. Deixa eu falar. Não quero saber se ela falou. Não, mas é, porque a Bruna até falou mais ou menos. Mas eu imagino que devem ser experiências... Diferentes, né, pra todo mundo, assim? Ah, assim, eu não sei no caso... Claro que a experiência da decepção é geral, mas eu tô dizendo como cada um... Eu não sei como é que foi pra ela, até porque eu acho que o programa dela era um programa bastante dela mesmo, né? Então acho que ela deve ter até passado por mais dificuldades do que eu passei. Eu era apresentadora de um programa que tinha uma baita de uma estrutura, assim. Então eu não lidava com nada de ruim da emissora. Muito pelo contrário, eu tive uma experiência maravilhosa, assim. E sinto falta das pessoas que trabalhavam comigo, que eram, assim, pessoas que eu admirava. E a gente tava fazendo um trabalho que eu realmente acreditava naquilo que a gente tava fazendo. Então é triste como acabou, mas eu tô muito orgulhosa do que a gente entregou, assim. Porque eu acredito mesmo naquilo que a gente tava trazendo. É, não é culpa de vocês, cara, porque... Não sei se é aquele prédio da MTV, tem uma maldição, cara. Ele inventou isso e ele fica falando todo o programa. A Tupi tava lá, faliu. Depois a MTV faliu. Agora a Loading também. Todo canal vai falir algum dia, cara. Então, eu só tô falando isso pra alguma emissora evangélica comprar correndo o canal lá. O que que... Você sabe o que vai ser lá? Não faço ideia. Ninguém sabe, né? Alguém falou que a Jovem Pan ia pra lá? Eu ouvi dizer que algum desses pastores aí já vai comprar pra... Existem esses dois boatos, na verdade. Então a gente, real, não sabe o que que é. Você tem canal no Twitch? Eu tenho, mas não tô fazendo esse trem, então... Mas o que que você dá de conselho pra gente quando a gente for fazer o BNU Gameplay na Twitch? Porque a gente... Eu nunca entrei muito na Twitch. Você já entrou na Twitch, Ben? Você tem que ficar pedindo dinheiro toda hora. Não. Tipo, galera, dá 150 reais. Pix, galera, tá por aqui, hein? Pix. Galera, eu quero continuar jogando, mas... Posso pedir um lanche aí, uma pizza? Vocês pagam pra mim? Tem isso? Não? Eu acho que o mais legal é que... Digamos, quando vocês criarem do zero, vocês já vão estar fazendo alguma coisa em conjunto. E isso, na minha percepção, já é meio caminho andado. Porque qual que é a maior dificuldade pra quem começa do zero e tá sozinho? Falar sozinho. Porque o que que me faz... Com uma pessoa que tá procurando, já nos canais que não tem view, o que já é difícil. É... E aí eu clico num canal que não tem ninguém assistindo. E o que me faz ficar nesse canal? Sabe? Se é simplesmente uma pessoa que tá só jogando, sem falar absolutamente nada, porque não tem ninguém conversando com ela, eu não vou ficar. Pra que que... Pra que que eu vou ficar, entendeu? O que vai me fazer ficar e realmente assistir é ouvir o que essa pessoa tem a falar. E se ela não tiver falando nada, não adianta nada. Então eu acho que vocês estarem começando juntos já é meio caminho andado. Porque na pior das possibilidades, né? Se vocês começarem e não tiverem ninguém assistindo, vocês estão conversando entre si. O que facilita. Tá vendo só? A gente fala conversar, conversar. Nós dois, cara. Nossa amizade, cara. Eu só acho que você não vai vender nada. É o que eu ia dizer. Apesar da gente... A gente tá conversando, mas não necessariamente sobre o videogame que a gente tá jogando. Sobre qualquer coisa, é isso? É, pode ser. Pode ser sobre o videogame, pode ser sobre qualquer coisa. Aí vai depender de qual é o público também que vocês querem construir. Porque eu acho isso extremamente importante quando você começa qualquer tipo de programa ao vivo na internet. Seja com gameplay ou seja de qualquer outra forma. É muito importante você fazer aquilo que você acredita, aquilo que você gosta. Porque assim o público que vai ficar é o público que tem o mesmo rosto que você. E você não vai olhar lá na frente depois de tá pegando... Você começou com zero, aí tá pegando 5K e vai perceber que você não pode falar tal coisa porque seu público não curte. Você tem que já falar e fazer o que você quiser fazer desde o começo. Porque daí a hora que chegar o 5K é 5K que pensa a mesma coisa que você e não vai encher o seu saco, entendeu? Então você tem que ser mais prolixo, né? Falar mais, né? Você tem que ser você mesmo. Falando. Não posso ser o mesmo em silêncio. Não. Tem que ser eu falando. Você queria falar em silêncio? Então conversando. Eu já vi gente que só tá jogando. É, mas essa pessoa que só tá jogando, ela só tem view se ela for assim, excepcional no jogo. Tipo assim. É, que me faz realmente querer ver a gameplay dessa pessoa. Porque ela é excepcional. Senão eu vou assistir um outro que joga tão bem quanto esse, mas me entrete. É, que às vezes é porque eu fico achando que a experiência de jogar videogame é uma coisa mais introspectiva mesmo, né? Se eu tô jogando um jogo de terror, eu tô... Galera, e aí? Vou entrar aqui. O que vocês acham que eu devia jantar hoje? O que eu vou jantar hoje? Ai, que medo! É uma parada assim que pra mim me parece ser contrária um pouco à experiência. Eu tô sendo meio chato, velhão, falando disso também. Mas se você tá fazendo daí um programa, né? Uma stream que é de gameplay. Sim. Se você estiver fazendo introspectivo, como é o videogame, você também tá indo ao total contrário de qualquer projeto audiovisual. Um projeto audiovisual puxa totalmente da coisa externa, que você tem que falar e você tem que se expressar. Então, talvez encontrar o meio termo aí. Tá vendo só? Não sei toda a razão do que você falou. É verdade. Então, o primeiro vai ser o Dark Souls no rádio, até zerar, hein, Mê? Entendi. A gente vai ficar uma hora daqui. Imagina ficar xingando o jogo, isso daí é entretenimento, entendeu? A gente vai ficar 30 horas nesse estúdio até você zerar esse jogo. Eu acho que vocês vão ter uma delas, uma surpresa. E o de Free Fire, você tem que vir jogar com a gente. De jogar, não. Eu fico assistindo. Não, é. Tem que participar. Ah, tá. O episódio de Free Fire. O outro jogo eu encaro. Passo vergonha, sem problema nenhum. Mas Free Fire... É, que o Free Fire, ela joga muito bem. Porque ela treina com o pessoal do Flux toda semana. A Ana vai estar aqui só no áudio. Aí, se eu começar a jogar muito bem o Free Fire, é porque ela tá me dando dica. Não é ela jogando no meu lugar. Mas sim, vamos combinar. Bom dia. E quais são os seus canais pro pessoal te seguir? Bom, qualquer um dos meus canais é AnaXD, tudo junto. Por que é que é XD? Aliás, eu não perguntei isso no começo. Exatamente, X e o D. Só que escrito por extenso. Não, sim. Mas da onde que veio? Da onde que veio? É porque quando eu tava no ensino fundamental... Ana é um nome muito comum, né? Aham. Então, no ensino fundamental, lá na minha escola, tinham muitas Anas. E aí, a galera buscava formas de diferenciar uma Ana da outra. E era meio que na época do Orkut e do MSN. E eu gostava muito do emote, do XD. E aí, começaram meio que a me diferenciar como a Ana do XD. Aí, eu achei legal e fui colocar, tipo, no meu nome no Orkut. Não era mais Ana Paula, porque meu nome é Ana Paula. O que é isso mesmo? Emote, as carinhas. Mas tem uma que é um XD? Tem. A carinha é assim, ó. Ah, entendi. Agora entendi. Com a linha fechada e a minha caminha, entendeu? Inclusive, essa sou eu, porque quando eu dou risada, eu não consigo. Então, eu gostava muito desse emote, dessa carinha. E aí, começaram a me diferenciar por conta disso. Eu achei legal e resolvi colocar de nome no Orkut. Só que quando eu escrevi Ana XD, eu achei muito simples. Aí, eu escrevi por extenso pra complicar. Tá, por extenso, hein, pessoal? X, I, S, D, pra procurar. Pô, Ana, muito obrigado por ter vindo aí. Foi muito massa. E volta mesmo pro Free Fire, hein? A gente, você não vai jogar. A câmera vai estar acima do controle do celular, mas ela não vai estar jogando. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, Ana. Pô, é demais. Obrigado mesmo, cara. Valeu, viu?